Trilogia das Flores, Dália Azul, Capítulo 9 Não sei como chegamos à quinta-feira. Tem qualquer coisa a ver com Thor, o deus nórdico. Hayley encolheu-os. Ombros com o ar acanhado. Sei muitas coisas idiotas. Não me pergunte o motivo. Não estava me referindo à origem da palavra, mas sim a como chegou tão depressa. Thor? Repetiu Stella, desviando. Os olhos do espelho no banheiro dos empregados para olhar para Hayley. Tenho quase certeza. Vou aceitar a sua palavra. Muito bem. Abriu os braços. Como estou? Muito bonita. Excessivamente bonita? Pareço formal demais ou arrumada? Não, bonita na medida certa. A verdade era que invejava a aparência de Stella, com calça em tom cinza simples, camiseta preta. Elegante, mas cheia de curvas por baixo. Antes de engravidar, Hayley era mais longilínea e tinha seios. Pequenos. A camiseta realça as suas formas, acrescentou. Oh, meu Deus. Horrorizada, Stella cruzou os braços e pressionou-os contra os seios. Realça as formas? Como? Quem quer dizer olhem para os meus seios? Não. Rindo, Hayley puxou os braços de Stella para baixo. Pare com isso. Você tem seios muito bonitos. Estou nervosa. É ridículo, mas estou nervosa. Detesto estar nervosa. É por isso que raramente fico nervosa. Puxou a manga da camiseta e sacudiu a... Por que precisamos fazer uma coisa que detestamos? É apenas uma saída descontraída, à tarde. Hayley evitou a palavra encontro. Já haviam discutido esse assunto. Vai e divirta-se. Certo. Claro. Sou tão boba. Sacudiu-se antes de sair do banheiro. Você tem o número do meu celular. Todo mundo tem o número do seu celular, Stella. Olhou para Ruby, que respondeu com uma gargalhada. Acho que o presidente da Câmara o tem nas teclas de discagem rápida. Se houver algum problema, não hesitem em usá-lo. E se você tiver alguma dúvida e não conseguir encontrar a Rosnemo Harper, me ligue. Sim, mamãe. Muito engraçada. E os strippers não confirmaram presença. Ruby soltou uma gargalhada e Hayley sorriu. Portanto, você pode ir. Descansada. Acho que descansar não está nos meus planos para hoje. Posso perguntar há quanto tempo você não tem um encontro? Quero dizer, uma saída? Não muito tempo. Uns meses. Quando Hayley revirou os olhos, Stella também revirou os dela. Tenho andado. Ocupada. Tive muito trabalho com a venda da casa, embalar as coisas, arrumar espaço para guardar tudo, procurar escolas, pediatras por aqui. Não tive tempo. E não teve ninguém que fizesse você querer arranjar tempo. Até hoje. Não é nada disso. Por que diabos ele está atrasado? Inqueriu, olhando para o relógio. Eu já sabia que ele se ia atrasar. Tem todo o ar de alguém que chega sempre cronicamente atrasado a quase tudo. Quando um cliente entrou, Hayley deu um tapinha no ombro de Stella. Esta é a minha deixa. Divirta-se. Posso ajudar? Perguntou, aproximando-se do cliente. Stella esperou mais alguns minutos, dizendo a si própria que Hayley estava cuidando bem do novo cliente. Ruby registrou as compras de outros dois. O trabalho estava sendo feito e não lhe restava outra coisa se não esperar. Decidindo esperar lá fora, pegou seu casaco. Seus vasos estavam bonitos, e calculou que o local onde os colocará era diretamente responsável pela quantidade de amores perfeitos que haviam vendido nos últimos dias. Se esse fosse o caso, poderiam acrescentar mais alguns, talvez um ou dois barris cortados ao meio e alguns vasos suspensos. Tomando nota, caminhou de um lado para o outro, escolhendo os melhores locais para colocar as amostras a fim de acrescentar outros pequenos toques que inspirassem os clientes a comprar. Quando Logan chegou, a 1h15 ela estava sentada nos degraus, fazendo uma lista das potenciais amostras, arranjos e calculando a mão de obra necessária para criá-los. Levantou-se assim que ele saiu da picape. Desculpe-me o atraso. Não há problema. Estava ocupada. Não se importa de ir na picape? Não seria a primeira vez. Entrou e enquanto colocava o cinto, estudou a quantidade de bilhetes e apontamentos, esboços e contas, presos ao painel. É o seu sistema de arquivo? A maior parte. Logan ligou o CD player e Elvis começou a cantar Eat Briak Hotel. Parece adequado. Você é um grande fã dele? Temos de respeitar o rei. Quantas vezes você já esteve em Graceland? Não sei. Qualquer pessoa de fora que vem para cá quer visitar o lugar. Uma visita a Memphis inclui Graceland, Beale, Street, Costela e a Caminhada dos Patos no Peabody. Talvez pudesse descontrair-se, decidiu Stella. Afinal de contas, estavam apenas conversando. Como pessoas normais. Então está é a primeira coisa na minha lista de coisas a fazer. Ele olhou para ela. Apesar de ter os olhos escondidos pelas lentes escuras, Stella percebeu, pelo ângulo da sua cabeça, que estavam semi-cerrados, fitando-a especulativamente. O quê? Você já está aqui há um mês e ainda não foi comer a nossa famosa costela? Não. Acha que serei presa por isso? Você é vegetariana? Não, e gosto de costela. Querida, se você não comeu a costela de Memphis, então não sabe o que é costela. Seus pais não vivem aqui? Acho. Que já os conheci. Meu pai e a mulher, sim. Will e Jolene do Ole. E nada de costela? Pelo visto, não. Acha que eles podem ser presos por isso? É possível, se a notícia se espalhar. Mas eu vou me portar bem e manter o silêncio por hora. Suponho que ficamos lhe devendo essa. Depois, Zé Atbriac Hotel começou a tocar Shake, Ratli and Ho. Era a música do seu pai, pensou Stella. Era. Estranho, e de certa forma internecedor, ir parar em Memphis, ouvindo a música que seu pai ouvirá na adolescência. O que você tem que fazer é levar as crianças à reunião para comerem costela, disse-lhe Logan. De lá poderão ir. A pé até Beale para verem o espetáculo. Mas antes de comerem terão de passar pelo pé a bode para verem os patos. As crianças têm de ver os patos. Meu pai já os levou. Isso é capaz de livrá-lo da cadeia. Que alívio! Era mais fácil do que ela julgara que seria, e sentiu-se uma tola ao pensar que havia preparado vários tópicos de conversa casual. Tirando a época em que você esteve no Norte, sempre viveu na área de Memphis? Exatamente. É estranho para mim saber que nasci aqui, mas não ter nenhuma recordação. Gosto de estar aqui, e gosto de pensar. Excluindo a falta de costela até o momento que existe uma ligação. Claro que ainda não passei o verão aqui, Kimi. Lembre, mas gosto. Adoro trabalhar para Ross. Ela é uma joia. Ao ouvir tom de afeto em sua voz, Stella virou o rosto para ele. Ela pensa o mesmo de você. Na verdade, inicialmente pensei que vocês dois fossem. O sorriso dele se alargou. Sério? Ela é bonita e inteligente, e vocês têm muito em comum. Tem uma história. Isso tudo é verdade. Provavelmente a nossa história faria com que algo desse gênero fosse muito estranho. Mas, obrigado. Eu a admiro muito. Também gosto dela. Mas tenho uma grande admiração por tudo que ela conseguiu. Sozinha. Criar. A família. Manter a casa. Construir um negócio a partir do zero. E sempre a sua maneira. Tomando ela própria todas as... Decisões. É isso que quer para você? Não quero ter um negócio. Pensei nisso há alguns anos. Mas dar um salto desse sem paraquedas e com dois filhos? Balançou a cabeça. Rosa é mais corajosa do que eu. De resto, percebi que não era isso que eu realmente queria. Gosto de... Trabalhar para outra pessoa, de resolver problemas e de apresentar planos criativos e eficientes de melhorias ou expansão. A gestão é aquilo em que sou melhor. Fez uma pausa breve. Você não tem nenhum comentário irônico a fazer a esse respeito? Só em pensamento. Assim posso guardá-lo para quando você me irritar outra vez. Mal posso esperar. Seja como for, gosto de plantar um jardim do zero. Como começar a escrever numa folha em branco. Contudo, mais do que isso, gosto de pegar um jardim que não foi muito bem planejado ou que precisa de melhorias e... Aperfeiçoá-lo. Fez uma pausa e franziu a testa. É engraçado. Acabo de me lembrar de um sonho que tive há algumas noites sobre um jardim. Um sonho muito estranho. Com... Não sei. Com qualquer coisa de sinistro. Não consigo lembrar-me de tudo, mas havia uma dália azul enorme e... Maravilhosa. Dália é uma das minhas flores preferidas, e o azul é a cor de que mais gosto. Apesar disso, ela não devia estar. Ali não era o lugar dela. Eu não a tinha plantado. Mas estava ali. Estranho. O que você fez com ela? Com a dália? Não me lembro. Luke me acordou e o meu jardim e a dália exótica evaporaram. E o quarto pensou... O quarto. Estava gelado. Ele não estava se sentindo bem. Estava indisposto. Já está bom? Sim. Mais um ponto a favor dele, pensou Estela. Está ótimo. Obrigada. E o dente? Oh, oh. Segundo ponto positivo. Ele se lembrava de que o seu filho tinha um dente prestes a cair. Vendido a fada dos dentes por uma nota de dólar novinha em folha. O segundo está quase caindo. Agora está falando. Como se estivesse soprando, é muito engraçado. O irmão já o ensinou a cuspir pelo buraco do dente? Ela fez uma careta. Que eu saiba não. Olhos que não veem. Aposto que ainda está lá. A dália mágica florescendo na terra dos sonhos. É um pensamento agradável. Mátio. Céus, de onde veio isto? Pensou estremecendo. Era espetacular. Se bem me lembro. Olhou pela janela quando ele entrou numa área de estacionamento. Chegamos do outro lado da estrada. Aqui é uma espécie de centro de visitantes. A área de organização. É onde se compram os bilhetes e os grupos são transportados de minivan a partir daqui. Desligou o motor e virou-se para ela. Aposto 5 dólares. Como, quando sairmos, você estará totalmente convertida. Convertida ao Elvis? Nunca tive nada contra ele. 5 dólares. Depois da visita, você vai comprar, no mínimo, um CD do Elvis. Apostado. Era muito menor do que ela imaginara. Imaginara uma grande propriedade, uma espécie de mansão, do nível da Harper House. Em vez disso, era uma casa de tamanho relativamente modesto, e os cômodos, pelo menos os incluídos na visitação, eram bastante pequenos. Avançou lentamente com os demais turistas, ouvindo as memórias e observações gravadas de Lisa Marie Presley através dos fones que lhe haviam sido fornecidos. Observou, assombrada, os tecidos preguiados, em tons fortes de amarelo, azul e vinho, que pendiam do teto e cobrancada centímetro das paredes na sala de jogos entulhada, dominada por uma mesa de bilhar. Depois olhou maravilhada para a cascata, as gravuras de animais selvagens e os acessórios polinésios, coroados por um teto forrado com um carpete verde na sala da selva. Alguém viveu aqui? Pensou. Não apenas alguém, mas um ícone, um homem famoso, de um talento miraculoso. E era internecedor ouvir uma mulher, que era uma criança quando perderá esse pai famoso, falar sobre o homem de quem se lembrava e que amara. A sala dos troféus era espantosa, e suas objeções de estilo foram imediatamente substituídas por uma sensação de deslumbramento. Parecia que quilômetros de parede nos corredores sinuosos estavam cobertos de cima a baixo com os discos de ouro e platina de Elvis. Tudo aquilo alcançado e conquistado em menos anos do que Stella tinha de vida. E com Elvis cantando nos fones de ouvido, admirou os seus feitos, observou maravilhadas seus inúmeros trajes elaborados e espalhafatosos. Depois, deixou-se encantar pelas suas fotografias, pelos cartazes dos filmes e pelos recortes de suas entrevistas. Logan descobriu que era possível aprender muito sobre uma pessoa ao se passear com ela por Graceland. Algumas pessoas riam da decoração ultrapassada e deselegante. Outras paravam com os olhos vidrados de adoração pelo rei morto. Outras mais caminhavam ao som da música, olhando a sua volta boquiaberta ou conversando entre si, de passo acelerado para poderem chegar logo às lojas de souvenir. Depois podiam ir para casa e dizer que já haviam estado naquele lugar. Mas Stella olhava tudo e ouvia. Logan percebia que ela estava ouvindo atentamente a gravação, pela forma como tinha a cabeça ligeiramente inclinada para a direita. Ouvindo seriamente, pensou ele, e apostaria muito mais do que 5 dólares em como ela estava seguindo as instruções da fita gravada, pressionando o número para ativar o segmento seguinte exatamente. Na altura certa. Na verdade, era algo engraçado de se ver. Quando saíram para a pequena peregrinação ao túmulo de Elvis do lado da piscina, ela tirou os fones de ouvido pela primeira vez. Não sabia nada disso. Começou. Sabia apenas as coisas mais básicas. Mais de um bilhão de discos vendidos? É quase incompreensível. Nem consigo imaginar como seria fazer tudo isso e... Você está rindo de quê? Aposto que se você fizesse um teste sobre o Elvis agora, teria pontuação máxima. Cale-se. Mas riu, ficando novamente séria enquanto caminhavam, ao sol, rumo ao jardim da meditação e ao túmulo. Do rei. Havia flores, flores vivas murchando no sol e flores de plástico com as cores desbotadas. E a pequena sepultura ao lado. Da piscina parecia ao mesmo tempo excêntrica e adequada. À sua volta, as máquinas fotográficas disparavam e Estela ouviu alguém soluçando. Há quem afirme ter visto o fantasma dele ali, Logan apontou. Isto, claro, se é que ele está mesmo morto. Você não acredita nisso, com certeza. Oh não, Elvis deixou este lugar há muito tempo. Estava falando do fantasma. Bom, se ele quisesse assombrar algum lugar, seria este com certeza. Voltaram para o local onde a minivan os aguardava. As pessoas por aqui falam de fantasmas com grande naturalidade. Ele demorou um minuto a perceber. Oh, a noiva Harper, você já a viu? Não, não vi. Mas talvez isso seja apenas porque ela não existe. Não vai me dizer que você já a viu. Não. Muitas pessoas afirmam tê-la visto. Mas também há quem diga ter visto Elvis comendo sanduíches de pasta de amendoim e banana num restaurante qualquer, dez anos depois de ele ter morrido. Exatamente. Ela estava tão satisfeita com o bom senso dele que lhe deu uma palmadinha no braço. As pessoas veem o que querem ver, ou que foram educadas para ver, ou que esperam ver. A imaginação não tem limites. Principalmente nas condições ou na atmosfera adequada. Deviam fazer qualquer coisa melhor com estes jardins. Você não. Acha? Nem me faça falar. Você tem razão. Nada de falar de trabalho. Em vez disso vou lhe agradecer por ter me trazido. Não sei se teria vindo. Aqui sozinha. O que achou? Triste, internecedor e fascinante. Entregou os fones de ouvido ao funcionário e entrou no veículo. Alguns cômodos tinham uma decoração bastante única, digamos. Os braços de ambos se tocaram, roçaram e ficaram encostados um ao outro nos assentos apertados do veículo. Os cabelos de Stella ficaram caídos sobre o ombro dele até ela puxá-lo para trás. Logan lamentou que ela tivesse feito isso. Conheci um tipo que era fã incondicional de Elvis. Dedicou-se a fazer uma réplica de Gracelan em sua casa. Arranjou um tecido como aquele que vimos na sala de jogos e forrou as paredes e o teto. Ela se virou para ele. Você está brincando. Logan fez uma cruz com os dedos sobre os lábios. Juro. Até fez um rasgão na mesa de bilhar para ficar igual a do Elvis. Quando ele falou em arranjar aqueles eletrodomésticos amarelos, dourados, seja lá o que for, quando começou a dizer que ia arranjar alguns iguais, a mulher lhe deu um ultimato. Ela ou Elvis. O rosto de Stella se iluminou com uma expressão divertida e Logan deixou de ouvir a conversa dos outros passageiros. Havia qualquer coisa nela quando sorria que o deixava meio tonto. E quem ele escolheu? Hum? Quem ele escolheu? A mulher ou Elvis? Bem, Logan esticou as pernas, mas não conseguia afastar o corpo do dela. O sol incidia na janela, refletindo-se. Naqueles caracóis ruivos. Contentou-se em fazer a recriação na adega e estava tentando convencê-la a deixá-lo por um modelo em escala mais reduzida do jardim da meditação no quintal. Ela soltou uma gargalhada deliciosa. Quando encostou a cabeça ao banco, seus cabelos caíram de novo sobre o ombro dele. Se ele conseguir convencê-la, espero que fiquemos com o trabalho. Pode contar com isso. Ele é meu tio. Ela riu de novo, até ficar sem fôlego. Ora, mal posso esperar para conhecer a sua família. Olhou para ele. Vou confessar que só aceitei vir hoje com você porque não queria estragar um gesto simpático com uma recusa. Não esperava me divertir tanto. Não foi bem um gesto simpático, mas um impulso de momento. Os seus cabelos cheiravam bem e isso me privou dos sentidos. A ironia invadiu-lhe o rosto enquanto puxava os cabelos para trás. Agora você devia me dizer que também se divertiu. Por acaso, sim. Quando a van parou, ele se levantou e recuou para deixá-la passar. Por outro lado, seus cabelos ainda cheiram bem. Portanto, pode ter sido por causa disso. Ela lhe lançou um sorriso por cima do ombro e, droga, ele sentiu um aperto na barriga. Geralmente aquele aperto significava a possibilidade de diversão e prazer. Com ela, Logan achava que significava encrenca. Porém, fora educado para levar as coisas até o fim. E sua mãe ficaria horrorizada e chocada se ele não levasse uma mulher. Com quem passará a tarde para comer qualquer coisa? Está com fome? Perguntou, depois de descer do veículo atrás dela. Oh, bom, é muito cedo para jantar e muito tarde para almoçar. Eu devia. Deixe a coisa rolar. Coma fora do horário das refeições. Estela ficou tão surpresa quando ele pegou sua mão que nem lhe ocorreu protestar enquanto a puxava para um dos restaurantes no local. Não devia mesmo demorar. Disse a Ross que estaria de volta às quatro. Sabe, se você continuar tão tensa por muito mais tempo, vai acabar conseguindo uma úlcera. Não estou tensa, argumentou ela. Sou apenas responsável. Ross não tem relógio de ponto nos viveiros e um cachorro quente não demora assim tanto tempo. Não, mas gostar dele era algo muito inesperado. Tão inesperado quanto o arrepio na sua pele ao sentir aquela. Mão grande e forte segurando a dela. Há muito tempo não estava na companhia de um homem. Por que então por fim aquela? Tarde. Está bem, assentiu, apesar de o seu assentimento ser supérfluo, pensou, pois ele já a havia puxado para junto do balcão. Bom, já que estou aqui, talvez possa perder um minuto ou dois e dar uma olhada nas lojas. Ele pediu dois cachorros quentes e duas Coca-Colas e sorriu para ela. Está bem, espertinho. Ela abriu a bolsa e procurou a carteira, da qual tirou uma nota de cinco dólares. Vou comprar o CD. E a minha Coca-Cola é light. Comeu o cachorro quente e bebeu a Coca-Cola. Comprou o CD. Mas ao contrário de qualquer outra mulher que Logan conhecia, Stella não parecia sentir nenhuma obrigação religiosa de olhar e de mexer em tudo o que havia na loja. Fez o que? Tinha a ser feito e saiu, metódica, despachada e precisa. Enquanto regressavam a picape, reparou que ela estava outra vez olhando o celular. Há algum problema? Não respondeu ela, voltando a guardá-lo na bolsa. Estava vendo se tinha alguma mensagem. Mas parecia que todos haviam sobrevivido sem ela durante uma tarde. A menos que houvesse algum problema com os telefones. Ou que tivessem perdido seu número. Ou... Os viveiros podem ter sido atacados por psicopatas com fetiche por petúnias, disse Logan, enquanto lhe abria a porta. Os funcionários podem estar todos amarrados e amordaçados na estufa neste exato momento. Stella fechou a bolsa com um gesto decidido. Você não acharia tanta graça se chegássemos lá e isso tivesse acontecido mesmo. Oh, sim, acredite que acharia. Deu a volta por fora da picape, entrou e sentou-se ao volante. Tem uma personalidade obsessiva, linear e orientada por objetivos com fortes tendências de organização. Ele olhou para ela. Ainda bem que me disse. Tinha ficado com a impressão de que você era uma cabeça de vento. Bom, chega de falar sobre mim. Por quê? Por que insiste em fazer isso? Ela fez uma pausa com as mãos no ar. Fazer o quê? Por que você está sempre enfiando esses pregadores nos cabelos? Porque eles estão sempre caindo. Deixando-a chocada e sem palavras, ele estendeu a mão, tirou-lhe os pregadores e atirou-os no chão da picape. Nesse caso, por que se dá o trabalho de colocá-los? Bom, pelo amor de Deus. Ela olhou para os pregadores de testa franzida. Quantas vezes por semana alguém diz que você é arrogante e autoritário? Nunca as contei. Saiu da área de estacionamento. Seus cabelos são sexy. Você deveria deixá-los soltos. Muito obrigada pelos conselhos de beleza. Normalmente as mulheres não ficam chateadas quando um homem lhes diz que são atraentes. Não estou chateada e você não disse que eu era atraente. Disse que os meus cabelos eram sexy. Ele tirou os olhos da estrada por tempo suficiente para olhá-la de cima a baixo. O resto também não está ruim. Bom, alguma coisa não estava bem quando um elogio daqueles a fazia sentir calor na barriga. Era melhor voltar a temas de conversa mais seguros. Voltando ao que ia lhe perguntar antes de ser tão estranhamente interrompida, porque você se dedicou ao design paisagístico. Um emprego de verão que foi ficando. Ela esperou um, dois, três segundos. Sinceramente, Logan, não é preciso se aborrecer com coisas tão pequenas. Desculpe. Nunca sei quando devo me calar. Cresci numa fazenda. Sério? E você gostava ou odiava? Estava habituado, basicamente. Gosto de trabalhar ao ar livre e não me importo de fazer trabalho duro e físico. Que tagarela, disse Estela quando ele se calou de novo. Não há muito mais para contar. Não queria ser agricultor e, de qualquer maneira, meu pai vendeu a fazenda há alguns anos. Mas gosto de trabalhar com a terra. É o que eu gosto de fazer e o que faço bem. Não vale a pena fazermos algo de que não gostamos ou em que não somos bons. Vamos experimentar outra abordagem. Como você soube que era bom nisso? Nunca ter sido despedido foi uma pista. Ele não via como ela podia estar interessada nisto, mas, uma vez que estava, insistindo, sempre dava para passarem o tempo. Sabe quando estamos na escola e, por exemplo, em histórias se fala na Batalha de Hastings, ou na Travessia do Rubicão, ou sabe Deus em que? Entrava e saía, disse, tocando num lado da cabeça e, depois no outro. Eu decorava o que era preciso, por tempo suficiente para fazer o teste e depois pulo. Mas, no trabalho, o patrão me dizia vamos pôr as cotonárias ali, alinhar aquelas berberes ali, e eu não me esquecia, nem do que eram nem do que precisavam. Gostava de plantá-las. Dava-me satisfação cavar o buraco, preparar o solo, mudar o aspecto das coisas. Tornar as coisas mais agradáveis aos olhos. Pois é, concordou ela. Acredite ou não, é mais ou menos o que sinto em relação aos meus arquivos. Ele lhe lançou um olhar de esguelha e ela reprimiu um sorriso. Não me diga. Seja como for, às vezes pensava que, se calhar, as cotonárias ficariam melhor ali e, em vez de berberes, camecipares realçariam mais essa sessão. Assim, fui me inclinando para o design. Eu pensei no design durante algum tempo. Não sou muito boa, disse ela. Dei-me conta de que era difícil adaptar a minha visão a do restante da equipe, ou do cliente. Ficava muito presa à matemática e à ciência da coisa e bloqueava quando. Era a hora de passar para a parte artística. Quem tratava do jardim quando você estava no norte? Era eu. Se tinha alguma coisa em mente que exigia maquinaria ou mais músculos do que eu e o Kevin tínhamos juntos. Fazia uma lista para dar aos subempreiteiros. Sorriu. Uma lista muito pormenorizada e específica com o design passado. Para o papel. Depois eu colocava neles. Sou campeã em colar nas pessoas. E nunca ninguém tentou empurrar você para um buraco e enterrá-la? Não. Mas por outro lado, sou uma pessoa muito simpática e agradável. Talvez quando chegar o momento de eu procurar a minha própria casa, você possa me ajudar com o design dos jardins. Mas eu não sou simpático nem agradável. Vou me lembrar disso. E não será um grande passo para uma maníaca em detalhes, obsessiva e linear, confiar em mim quando só viu um dos meus trabalhos, ainda por cima em sua fase inicial? Não concordo com o termo maníaca. Prefiro entusiasta. E por acaso, já vi vários dos seus trabalhos completos. Tirei alguns endereços dos arquivos e dei uma volta por aí. É o que eu faço, disse, quando ele parou o carro num sinal e olhou para ela. Passei algum tempo vendo Harper trabalhar e Ross, bem como todos os empregados. Fiz questão de ver alguns dos seus trabalhos concluídos. E gosto do seu trabalho. E se não tivesse gostado? Se não tivesse gostado, não diria nada. Isso é com Ross, e é evidente que ela gosta do seu trabalho. Mas teria feito alguma pesquisa sobre outros paisagistas discretamente, depois faria um relatório e o entregaria a Ross. É o meu trabalho. E eu pensando que o seu trabalho era gerir os viveiros e me aborrecer com formulários. Também é. Parte desse trabalho de gestão é garantir que todos os empregados, subempreiteiros, fornecedores, equipamentos não sejam apenas adequados para a empresa no jardim, mas os melhores que Ross pode pagar. Você é caro, acrescentou, mas o seu trabalho justifica o preço. Quando viu que ele continuava de testa franzida, espetou seu dedo no braço dele. Normalmente, os homens não ficam chateados quando uma mulher elogia o trabalho deles. Ah, os homens nunca se chateiam, cismam. Ela tinha certa razão. Mas lhe ocorreu que sabia muito sobre ele, coisas pessoais. Quanto ganhava, por exemplo. Quando perguntou a si próprio como se sentia em relação a isso, a resposta foi, não muito à vontade. O meu trabalho, o meu salário e os meus preços são apenas entre mim e Ross. Não mais, disse ela em tom jovial. Ross tem a última palavra, claro, mas eu estou aqui para gerir. Só estou. Dizendo que, na minha opinião, Ross mostrou intuição e bom senso comercial quando trouxe você para trabalhar para ela. Você é muito bem pago porque merece. Há alguma razão para você não tomar isto como um elogio e ultrapassarmos a fase da cisma? Não sei. Quanto ela lhe paga? Isso é entre mim e ela, mas você tem toda a liberdade para lhe perguntar. O tema de guerra nas estrelas começou a tocar dentro de sua bolsa. É o toque do Gavin, explicou, enquanto procurava o celular e via que a chamada vinha de casa. Alô? Olá, querido. Embora ainda estivesse um pouco aborrecido, Logan viu o rosto de Stella iluminar-se. Sério? Você é o máximo. Sim. Claro que sim. Até já. Fechou o telefone e voltou a guardá-lo na bolsa. Gavin teve nota máxima no teste de ditado. Boa. Ela riu. Nem imagina o que é isso. Tenho de ir buscar uma pizza de peperoni. Na nossa família não é uma cenoura na ponta. De um garfo que usamos como motivação. Ou simplesmente suborno. É pizza de peperoni. Você suborna seus filhos? Muitas vezes e sem qualquer peso na consciência. Muito esperta. Como eles estão na escola? Bem. Tanta preocupação e sentimento de culpa da minha parte para nada. Tenho de me lembrar disso no futuro. Foi. Uma grande mudança para eles. Casa nova, escola nova, pessoas novas. Luke tem facilidade de fazer amigos, mas Gavin, às vezes, é um pouco tímido. Não me pareceu nada tímido. O menino tem energia. Os dois têm. Isso foi por causa dos desenhos em quadrinhos. Qualquer amigo do Homem-Aranha, blá, blá, blá. Por isso foram simpáticos com você. Mas os dois estão se adaptando muito bem. Portanto, posso riscar da minha lista de motivos de preocupação ou trauma dos meus filhos por terem sido arrancados de seus amigos. Aposto que você tem mesmo uma lista. Todas as mães têm. Soltou um suspiro satisfeito quando ele estacionou em frente aos viveiros. Foi um dia muito agradável. Este lugar não é fantástico? Olhe para ele. Ativo, bonito, eficiente e acolhedor. Invejo a visão de Ross, para não falar. Da sua coragem. Não me parece que você tenha muita falta de coragem. Isso é um elogio? Ele encolheu os ombros. É uma observação. Estela gostava de ser vista como uma pessoa corajosa. Portanto, não lhe disse que passava grande parte do tempo. Assustada. A ordem e a rotina eram sólidos muros defensivos que mantinham medo à distância. Bom, muito obrigada. Pela observação e pela tarde. Gostei de ambas. Abriu a porta e saiu. E aí da cidade para comer costela está na minha lista de coisas a fazer. Você não vai se arrepender. Ele saiu e contornou a picape até junto dela. Não sabia bem a razão. Hábito talvez. Boas maneiras arraigadas que a mãe lhe encurtira desde rapaz. Mas este não era o tipo de situação em que o rapaz tinha de acompanhar a moça à porta para lhe roubar um beijo de boa noite. Estela pensou em estender a mão, mas parecia algo formal e ridículo. Portanto, limitou-se a sorrir. Vou pôr o CD para os meninos ouvirem, disse, balançando a bolsa. Vamos ver o que eles acham. Muito bem. Até a próxima. Logan começou a se dirigir a picape. Depois praguejou entre dentes, atirou os óculos de sol para cima do capô e voltou para trás. Mas vale levar isto até o fim. Ela não era lenta e não era ingênua. Percebeu o que ele pretendia fazer quando ainda estava a um passo de distância. Mas, parecia incapaz de se mexer. Ouviu brotar dos seus próprios lábios um som indistinto, não uma palavra, e depois os dedos dele se enfiaram em seus cabelos, segurando-lhe a cabeça com pressão suficiente para obrigá-la a ficar na ponta dos pés. Viu os olhos dele. Havia salpicos dourados no meio do verde. Depois tudo se desfocou e a boca de Logan, quente e forte, estava sobre a dela. Não havia nada de hesitante no beijo, nada de experimental ou particularmente amigável. Era apenas exigente, com um vestígio de irritação. Tal como o homem pensou ela vagamente. Ele estava fazendo o que pretendia fazer, determinado em ir até o fim, mas não particularmente contente com aquilo. No entanto, Stella sentiu o coração na garganta, palpitante, bloqueando-lhe as palavras e a respiração. Os dedos da mão, que erguera contra o ombro dele numa espécie de defesa aturdida, apertaram com força. Depois deslizaram para o cotovelo. Deles sem forças quando Logan levantou a cabeça. Com a mão ainda nos cabelos dela, disse. Droga! Puxou-a de novo até ela ficar na ponta dos pés e passou o braço à sua volta, colando o corpo ao dela. Quando sua boca baixou uma segunda vez, o restante do cérebro de Stella, que ainda não havia entrado em curto-circuito, derreteu por completo. Ele não devia ter pensado em beijá-la. Mas depois de ter pensado, não parecia razoável virar as costas e deixá-lo por fazer. E agora estava metido em encrenca, completamente enredado naqueles cabelos rebeldes, naquele aroma sexy, naqueles lábios macios. E quando aprofundou o beijo, ela emitiu um ligeiro som. Uma espécie de gemido abafado. Como um homem podia evitar? Desejá-la? Os cabelos dela eram como uma teia de seda encaracolada. E o corpo bonito e curvilíneo vibrava contra o dele como uma máquina bem afinada, preparada para entrar em ação. Quanto mais ele a apertava, mais conseguia saboreá-la e mais. Longínquos pareciam os sinos de aviso que o recordavam de que não queria envolver-se com ela. Fosse de que maneira fosse. Quando conseguiu libertá-la, recuou e viu o sangue subir às suas faces. Tornava-lhe os olhos mais azuis, maiores. Dava-lhe vontade de colocá-la no ombro e de levá-la para qualquer lado, qualquer lado onde pudessem acabar o que aquele beijo começara. Como a ânsia de fazer isso era tão grande que doía, recuou mais um passo. Muito bem, julgou ter dito num tom calmo, mas não tinha certeza, por causa do barulho do sangue fluindo em seus ouvidos. Vemo-nos por aí. Voltou para a picape e entrou. Conseguiu ligar o motor e engatar marcha ré. Depois pisou novamente no acelerador. Quando o sol lhe bateu nos olhos, viu Estela avançar. Pegar os óculos escuros que haviam saltado do capô e caído para cima do cascalho. Abriu a janela. Quando ela se aproximou, seus olhos não se desviaram dos dela quando estendeu a mão. Obrigado. De nada. Pôs os óculos, recuou, virou o volante e saiu da área de estacionamento. Sozinha, Estela deu um longo suspiro trêmulo e respirou fundo. Depois soltou a respiração, enquanto ordenava as pernas. Fracas que a levassem até o alpendre. Conseguiu chegar aos degraus e deixou-se cair sobre eles. Santa Mãe de Deus o murmurou. Deixou-se ficar ali sentada. Mesmo quando um cliente saiu e outro entrou, tremendo e sentindo tudo dentro de si aos saltos. Sentia-se como se tivesse caído de um precipício e estivesse agarrada com os dedos suados. Por pouco, por muito pouco, há uma pequena saliência prestes a se desfazer. O que faria em relação àquilo? E como raciocinar, quando nem sequer conseguia pensar? O melhor era não tentar raciocinar enquanto não conseguisse pensar. Levantou-se e limpou as palmas úmidas na calça. Por, ora, ia regressar ao trabalho, mandar vir uma pizza e depois voltar para casa, para junto dos filhos. Voltar ao que era normal. Sempre se dera melhor com a normalidade. Capítulo 10 Harper escavou a terra na base da clematite que trepava pelo aramado. Este lado do jardim era muito calmo. Os arbustos, as árvores ornamentais, os caminhos e os canteiros separavam aquilo a que ele ainda chamava casa de hóspedes do edifício. Principal. Os narcisos começavam a abrir, o amarelo vivo fazendo forte contraste com o verde primaveril. As tulipas seriam as próximas. Eram uma das suas flores preferidas naquele início de primavera. Por isso plantaram um canteiro de bulbos à porta da cozinha da casa de hóspedes. A casa era uma pequena cocheira e, segundo todas as mulheres que já levará lá, encantadora. Casinha de bonecas essa era a expressão geralmente utilizada. Ele não se importava, apesar de pensar mais na casa como uma casa de campo ou uma casa de caseiro, com as aduelas de cedro caiadas e o telhado inclinado. Era confortável por dentro e por fora e mais do que adequada às suas necessidades. Havia uma pequena estufa a poucos metros da porta dos fundos e esse era o seu domínio pessoal. A casinha estava suficientemente distante da casa principal para ter privacidade, razão pela qual não precisava se sentir mal quando tinha convidadas do sexo feminino passando a noite lá. No entanto, era suficientemente perto para poder chegar à casa principal em poucos minutos, se a mãe precisasse dele. Não gostava que ela ficasse sozinha, apesar de David estar sempre por perto. E dava graças a Deus pela presença de David. Pouco lhe importava que ela fosse autossuficiente ou a pessoa mais forte que ele conhecia. Simplesmente não gostava da ideia de a mãe estar sozinha naquela enorme casa velha, dia após dia, noite após noite. Embora, sem dúvida, fosse preferível assim a ter ficado com aquele imbecil com quem se casara, não havia palavras que descrevessem como desprezava Bryce Clark. Supunha que o fato de a mãe ter caído na conversa dele provava que ela não era infalível, mas foi um erro grave para uma pessoa que raramente cometia erros. Embora ela o tivesse abandonado rapidamente e sem misericórdia, Harper ficará preocupado sem saber como ele aceitaria a separação em relação a Ross, a casa, ao dinheiro, a tudo. E diabos o levassem se ele não tinha tentado entrar uma vez à força na casa, na semana antes de o divórcio se sacramentar. Harper não tinha dúvidas de que a mãe teria conseguido lidar com ele, mas não fizera mal nenhum estar por perto. E o prazer que lhe dera poder colocar aquele desgraçado interesseiro, falso e mentiroso para correr não tinha descrição. Mas talvez já tivesse passado tempo suficiente. E não se podia dizer que atualmente ela estivesse sozinha na casa, de maneira alguma. Duas mulheres e duas crianças eram muita companhia. Com isso e com o negócio, ela andava mais ocupada do que nunca. Talvez devesse começar a pensar em ter sua própria casa. O problema era que não conseguia pensar numa boa razão para fazer isso. Adorava aquele local como nunca amar a uma mulher, com uma espécie de paixão absorvente, respeito e gratidão. Os jardins eram seu lar, mais até do que a casa grande, mais do que sua casinha. Na maior parte dos dias, podia sair de casa, dar uma boa e saudável caminhada, e estava no trabalho. Deus sabia que não queria mudar-se para a cidade. Aquela barulheira toda, aquela gente toda. Memphis era ótima para. Uma saída à noite, uma discoteca, um encontro para se reunir com os amigos. Mas se lá vivesse, sufocaria em menos de um mês. E decididamente não queria viver nos subúrbios. O que ele queria estava exatamente ali, onde vivia agora. Uma casinha. Bonita. Vastos jardins. Uma estufa e o trabalho a curta distância. Agachou-se sobre os calcanhares e ajeitou o boné que usava para os cabelos não lhe caírem nos olhos. A primavera. Estava chegando. Não havia nada como a primavera ali. O cheiro, as imagens, até os sons. A luz, com a aproximação do crepúsculo, estava mais suave. Quando o sol se pusesse, o ar ficaria frio, mas já sem o gelo. Do inverno. Quando acabasse de plantar, iria buscar uma cerveja. E se sentaria do lado de fora, na escuridão, ao ar livre, apreciando a solidão. Tirou um amor perfeito amarelo vivo do tabuleiro e começou a plantá-lo. Não a ouviu aproximando-se. Estava tão concentrado que nem reparou na sombra dela. Por isso, olá. Amigável o fez. Dar um salto. Desculpe-me. Rindo, Hayley afagou a barriga. Pelo visto, você estava muito distante daqui. Acho que sim. De súbito, os dedos pareciam-lhe gordos e desajeitados, o cérebro lento. Hayley tinha o sol por trás. Por isso precisou semi-cerrar os olhos quando os ergueu para ela. Um halo de luz circundava-lhe a cabeça e o rosto estava. Oculto pelas sombras. Estava dando uma volta e ouvia sua música. Indicou as janelas abertas, pelas quais se derramava o som do rei. Já os vi ao vivo, uma vez. Muito bons. Amores perfeitos. São um artigo com muita saída neste momento. Bom, eles gostam do frio. Eu sei. Por que você os colocou aqui? Tem esta espécie de trepadeira. Clematite. Gosta de sombra nas raízes. Por isso, colocamos plantas anuais em cima das raízes dela. Oh! Agachou-se para ver melhor. De que cor é a clematite? É púrpura. Harper não tinha certeza se uma mulher grávida deveria agachar-se. As coisas lá dentro não ficariam muito apertadas? Você quer uma cadeira ou qualquer coisa? Não, estou bem. Gosto da sua casa. Eu também. Parece um livro de histórias com os jardins e tudo. Quer dizer, a casa grande é fantástica, mas às vezes é um pouco intimidante. Fez uma careta. Espero não estar parecendo ingrata. Não, eu entendo o que você quer dizer. Seria melhor se continuasse plantando. Ela não tinha cheiro de grávida. Tinha um cheiro sexy. E esse pensamento só podia estar errado. É uma casa extraordinária e ninguém conseguiria arrancar. Minha mãe de lá, nem com dinamite. Mas é muita casa. Levei uma semana para superar o instinto de andar na ponta dos pés e falar em voz baixa. Posso plantar um? Não tem luvas. Vou buscar. Ora, não me importo de sujar as mãos. Hoje esteve aqui uma senhora que me disse que dava sorte uma grávida plantar. Jardins. Qualquer coisa a ver com fertilidade, acho eu. Ele não queria pensar em fertilidade. Havia nisso qualquer coisa de assustador. Força. Obrigada. Queria dizer. E era mais fácil com as mãos ocupadas. Bom. Queria dizer que sei o que deve ter. Parecido eu surgir assim do nada. Cair de paraquedas na porta da sua mãe. Mas não vou abusar da sua boa vontade. Não quero. Que pense que eu seria capaz de uma coisa dessas. Só conheci uma pessoa que foi capaz de fazer isso, e não durante muito tempo. O segundo marido. Riley acenou enquanto calcava a terra em volta da planta. Pedi ao David para me falar. Sobre ele para não dizer qualquer coisa estúpida sem querer. Ele me contou que ele enganou Ross com outra mulher. Escolheu outro amor perfeito. E que Ross, quando soube, lhe deu um pontapé tão grande e com tanta força que ele só. Aterrissou a meio caminho de Memphis. Tenho de admirá-la porque, mesmo estando furiosa, com certeza isso amagoou. É. Mas é embaraçoso quando alguém... Ops. Encostou a mão na parte lateral da barriga e Harper ficou branco como a cal da parede. O que foi? O que foi? Nada. O bebê está se mexendo. Às vezes me dá uns pontapés, mas nada. Você devia se levantar, devia se sentar. Deixe-me só acabar esta. Onde eu vivia quando a barriga começou a se fazer notar, havia pessoas que pensavam que eu tinha me metido em encrenca e que o pai do bebê me abandonara. Quer dizer, pelo amor de Deus, estamos no século XXI. Seja como for, isso me irritava, mas também era embaraçoso. Acho que em parte foi por isso que vim embora. É difícil sentir-se constantemente constrangida. Pronto. Deu uma palmadinha na terra. Estão muito bonitos. Ele se levantou de um salto. Para ajudá-la a se endireitar. Quer sentar-se um pouco? Quer que eu a acompanhe até em casa? Ela deu uma palmadinha na barriga. Isso deixa você nervoso. Parece que sim. A mim também. Mas está tudo bem. É melhor você ficar plantando o resto antes que escureça. Olhou de novo para... As flores para casa, para os jardins à sua volta. E aqueles olhos cor de água pareceram absorver tudo. Depois se fixaram no rosto dele e Harper sentiu a garganta seca. Gosto mesmo da sua casa. Vemo-nos no trabalho. Ele ficou parado, como se estivesse pregado no chão, enquanto ela se afastava, desaparecendo numa curva do caminho. Rumo ao crepúsculo. Harper se deu conta de que estava exausto. Como se tivesse acabado de correr uma maratona. Ia beber a tal cerveja. Sentar-se um pouco. Logo acabaria de plantar os amores perfeitos. Enquanto as crianças levavam Parker para dar o seu passeio após o jantar, Estela arrumou a confusão que dois meninos e um cão podiam fazer numa cozinha com uma pizza de peperoni. Na próxima noite de pizza, pago eu, disse Riley, enquanto arrumava os copos na máquina de lavar. Combinado. Estela olhou para ela. Quando eu estava grávida do Luke, só queria comida italiana. Pizza, espaguete. Manicoti. Fiquei surpresa por ele não sair logo cantando o Tatsamore. Eu não tenho tido nenhum desejo específico. Como qualquer coisa. Sob a luz dos holofotes, lá fora, vi os dois meninos e o cão correndo. O bebê anda se mexendo muito. É normal, não é? Claro. Gavin se enroscava e dormia. Tinha de espetar o dedo na barriga ou beber uns goles de Coca-Cola para ele se mexer. Mas Luke fez ginástica na minha barriga durante meses. Não deixa você dormir? Às vezes, mas não me importo. Sinto-me como se fossemos as duas únicas pessoas do mundo. Só eu e ele, ou ela. Sei exatamente o que você quer dizer. Mas Riley, se alguma vez você estiver acordada, preocupada, ou se não se sentir bem, pode ir ao meu quarto. O nó que Riley tinha na garganta desapareceu instantaneamente. Sério? Você não se importa? Claro que não. Às vezes, ajuda a falar com alguém que já passou pela mesma coisa. Não estou sozinha, disse Riley baixinho, com os olhos nos meninos do outro lado da janela. Não como pensei. Que estaria? Como estava preparada para estar? Acho eu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela pestanejou e esfregou-os. Os malditos hormônios, céus. Chorar também ajuda. Stella acariciou os ombros de Riley. E quero que me chame se precisar de alguém que vá às consultas com você. Quando fui lá, o médico disse que parecia estar tudo bem. Dentro do prazo previsto. E que eu deveria inscrever-me em aulas, sabe, para o parto. Mas eles preferem que tenhamos um parceiro. Eu, eu. Riley riu e virou-se. Sério? Tem certeza? É muito pedir isso a você. Adoraria. É quase tão bom como ter outro filho. Gostaria de ter outro? Sim. Sim. Dois era o plano inicial. Mas assim que Luke nasceu, eu pensei. Como é que posso não fazer isso outra vez? Não. Seria divertido tentar ter uma menina? Mas outro menino também seria fantástico. Inclinou-se sobre a bancada e olhou pela janela. São fantásticos os meus filhos, não são? São mesmo. Kevin tinha tanto orgulho deles. Adorava-os. Por ele, acho que teríamos meia dúzia. Riley percebeu a mudança no tom de voz e, dessa vez, foi ela que pousou a mão no ombro de Estela. Machuca muito falar sobre ele? Agora não mais. Por algum tempo, sim, por muito tempo. Pegou um pano para limpar a bancada. Mas agora é. Bom recordar. Reconfortante, suponho. Devia chamar os meninos para dentro. Ao ouvir o som de passos no assoalho de madeira, voltou-se. Quando Rose entrou, Estela olhou para ela, surpresa. Lembrava-se de que a primeira impressão que tivera de Rosalind Harper fora de uma mulher bela. Mas aquela era a primeira vez que via Rose explorar seus atributos naturais. Vestia um vestido cor de cobre liso, colado ao corpo, que fazia com que a pele parecesse brilhar. A saia e as sandálias de salto-agulha realçavam as pernas esguias e tonificadas. Um delicado colar de filigrana com uma lágrima de citrina caía-lhe entre os seios. David? Rose olhou em volta, depois revirou os olhos escuros e dramáticos. Vou chegar atrasada por causa dele. Estela soltou um assobio exagerado. Deixe-me dizer apenas, uau! Que tal? Ela sorriu e deu meia volta. Devia estar maluca quando comprei estes sapatos. Vão me matar. Mas, quando tenho de me arrastar para um destes eventos de caridade, gosto de causar uma boa impressão. Se a impressão que você pretende deixar é a sua fabulosa, interveio Riley, acertou em cheio. Era essa a intenção. Você está deslumbrante. Sexy, mas com classe. Todos os homens vão desejar trazer você para casa esta noite. Bom, com uma gargalhada, Rose balançou a cabeça. É ótimo ter mulheres aqui em casa. Quem havia de dizer? Vou chatear David. Se eu não o apressar, vai ficar na frente do espelho mais meia hora. Divirta-se. Ninguém pode dizer que ela parece mãe de alguém, murmurou Estela entre dentes. Como estarei dentro de 20 anos? Pensou Riley. Estudou seu reflexo no espelho enquanto passava creme de vitamina E na barriga e nos seios. Ainda conseguiria arrumar-se e saber que estava com boa aparência? Claro que não tinha uma matéria-prima tão boa com que trabalhar como Rose. Lembrava-se de a avó lhe ter dito certa vez que a beleza estava na estrutura óssea. Olhar para Rose ajudava a perceber exatamente o que isso queria dizer. Nunca seria tão deslumbrante quanto Rose, nem tão vistosa quanto Estela, mas não era feia. Tratava da pele e experimentava. Os truques de maquiagem que lia nas revistas. Os homens sentiam-se atraídos por ela. Obviamente pensou com um sorriso irônico olhando para a barriga. Pelo menos antes de engravidar. A maioria dos homens não se sentia atraída por mulheres grávidas. E não fazia mal. Porque naquele momento não estava interessada em homens. A única coisa que interessava era o seu bebê. Agora só você é que importa, anjinho, disse, enquanto vestia uma camiseta larga. Depois de se meter na cama e ajeitar os travesseiros, pegou um dos livros empilhados na mesa de cabeceira. Tinha livros sobre parto, sobre gravidez, sobre desenvolvimento dos bebês. Toda noite lia um pouco de cada um. Quando sentiu os olhos começarem a ficar pesados, fechou o livro. Apagou a luz e aninhou-se. Boa noite, bebê, murmurou. E teve aquela sensação precisamente quando estava prestes a adormecer. Aquele pequeno arrepio, a certeza absoluta de que não estava sozinha. Seu coração começou a bater mais depressa até conseguir ouvi-lo. Reunindo toda a sua coragem. Entre ar, abriu os olhos. Viu a figura de pé ao lado da cama. Os cabelos claros, o bonito rosto triste. Pensou em gritar, como pensava sempre que. Via a mulher. Mas se controlou, encheu-se de coragem e estendeu a mão. Quando a sua mão passou através do braço da mulher, Hayley não conseguiu conter um grito abafado. E depois se viu. Sozinha, trêmula e à procura do interruptor do abajur. Não estou imaginando coisas. Não estou. Estela subiu no banquinho para pendurar mais um cesto. Depois de olhar para as vendas do ano anterior e de fazer algumas contas, decidirá aumentar a oferta em 15%. Eu poderia fazer isso, insistiu Hayley. Não vou cair de um banquinho de nada. Nem pense nisso. Passe-me esse. O das begonias. São mesmo bonitas. Tão luxuriantes. Rose e Harper começaram a criá-las durante o inverno. As begonias e as marias sem vergonha vendem muito. Com criadores como Rose e Harper, podemos tê-las em grande quantidade, a baixo custo. Estas plantas são a base do nosso sustento. As pessoas poderiam criá-las em casa. Sairia mais barato. Claro. Estela desceu, reposicionou o banco e subiu de novo. Os gerânios pediu. Mas é difícil resistir a todas essas cores e flores. Mesmo jardineiros entusiastas, aqueles que fazem seu próprio plantio, têm dificuldade em resistir a flores grandes e bonitas. As flores, minha jovem aprendiz, vendem. E é por isso que estamos pendurando estes cestos por todo lado. Sedução. Espere até mudarmos algumas das anuais lá para fora, para a parte da frente. As cores vão atrair os clientes. As perenes de floração precoce também. Escolheu outro cesto. Chame Rose. Está bem? Quero que ela veja isso e que me dê autorização para pendurar umas dezenas na estufa 3, junto. Do estoque extra. E escolha um vaso. Um dos grandes que não foram vendidos no ano passado. Quero arrumá-lo, pô-lo ao pé. Do balcão. Vou vender esse desgraçado. Na verdade, escolha dois. Apague o preço com desconto. Quando eu acabar, não só. Se venderão, como se venderão com um belo lucro. Está bem. Escolha um dos transparentes cor de cobalto. Gritou Estela. Sabe quais são? E não o pegue sozinha. Na sua mente, Estela começou a arrumá-lo. Flores brancas, maria sem vergonha, cascatas de alissum, realçadas pelo. Prateado de crisântemos e sálvia. Mais uma fileira de petúnias brancas. Droga, eu devia ter dito a Hayley para trazer um dos. Vasos de pedra cinzenta. Faria um bom contraste com o cobalto. E usaria cores quentes. Gerânios encarnados, lobelhas. Verbenas, maria sem vergonha, vermelhas da nova Guiné. Somou e subtraiu plantas na cabeça. Calculando o custo dos vasos, das plantas, da terra. E sorriu enquanto pendurava. Outro arranjo. Você não devia estar tratando de papelada? Quase caiu do banco. E teria caído se alguém não a segurasse por trás. Não é só isso que eu faço. Começou a descer. Mas percebeu que em cima do banco, conseguia olhar para ele nos. Olhos sem inclinar a cabeça. Já pode tirar a mão, Logan. Ela não se importa de estar aí. Mas baixou-a e enfiou-a no bolso. Bonitos arranjos. Quer comprar? Talvez. Tinha uma expressão no rosto quando entrei. Geralmente tenho. Por isso se chama rosto. Não. O tipo de expressão que as mulheres fazem quando estão pensando em como deixar um homem com cara de bobo. Tinha. Importa-se. Disse, apontando para um dos arranjos. Está muito longe da verdade. Estava pensando em como vou transformar dois vasos da prateleira dos descontos em mostras estupendas e vendê-los com um lucro considerável. Enquanto pendurava o arranjo, ele levantou outro e, limitando-se a esticar o braço, pendurou-o no lugar. Exibicionista. Pequena. Riley apareceu à porta, depois deu meia volta rapidamente e tornou a sair. Riley. Chamou Estela. Esqueci uma coisa, respondeu ela, sem parar. Estela respirou fundo e pensou em pedir outro vaso a Logan. Mas ele já havia pegado um e já o pendurara. Você tem andado ocupado, disse ela. Tivemos tempo fresco e seco esta semana. Se veio buscar os arbustos para o trabalho do Pete, posso tratar da papelada. A minha equipe está carregando. Quero ver você outra vez. Bom, você está me vendo. Ele não tirou os olhos dos dela. Sei que você não é boba. Não, não sou. Mas não sei se... Nem eu, interrompeu ele. Mas isso não me impede de querer ver você outra vez. É irritante pensar em você. Obrigada. Isso realmente me faz ter vontade de suspirar e cair nos seus braços. Não quero que você caia nos meus braços. Se quisesse, daria um pontapé nesse banco. Ela pousou a mão no coração, piscou e fez o seu melhor sotaque solista. Meu Deus, este sentimentalismo todo é demais para mim. Ele sorriu. Gosto de você, ruiva. Às vezes. Posso vir buscá-la, sete? O quê? Hoje? O divertimento relutante transformou-se em pânico num abrir e fechar de olhos. Não posso. Simplesmente sair assim, de um momento para o outro. Tenho dois filhos. E três adultos em casa. Há alguma razão para um deles ou os três não poderem tomar conta dos seus filhos durante algumas horas esta noite? Não. Mas não lhes perguntei. Um conceito que parece ser estranho para você. E afastou os cabelos do rosto como um gesto irritado. Podia ter outros planos. E tem? Ela inclinou a cabeça e olhou para ele de cima. Sempre tenho planos. Aposto que sim. Então dê um jeito neles. Já levou as crianças para comer costela? Sim, na semana passada, depois de... Ótimo. Já reparou na quantidade de vezes que você me interrompe no meio de uma frase? Não, mas vou começar a contá-las. Olá, Ross. Olá, Logan. Estela, está fantástico. Parou no meio do corredor, observando e acenando com a cabeça enquanto batia. Destraidamente com as luvas sujas na calça manchada de terra. Não estava certa de que pendurar tantos assim fosse ficar. Bom, mas fica. Talvez pela abundância de flores. Tirou o boné, enfiou-o num dos bolsos traseiros da calça e as luvas no outro. Estou interrompendo alguma coisa? Não. Sim, corrigiu Logan. Mas não faz mal. Você pode tomar conta dos filhos da Estela esta noite? Eu ainda não disse. Claro que sim. Vai ser divertido. Vão sair? Jantar. Depois deixa a fatura na sua escrivaninha. Disse ele à Estela. Vemo-nos às sete. Cansada de estar de pé, Estela sentou-se no banquinho e olhou para Ross de testa franzida enquanto Logan saía. Você não me ajudou nada? Acho que ajudei. Ela estendeu o braço e virou um dos vasos para verificar a simetria das plantas. Saia de Virtase. Os meninos ficam muito bem e eu vou gostar de passar algum tempo com eles. Se não quisesse sair com Logan, não. Sairia. Sabe muito bem como dizer não. Talvez seja verdade, mas eu gostaria de um pouco mais de antecedência. Um pouco mais de qualquer coisa. Ele é como é, disse Ross, com uma palmadinha no joelho de Estela. E o que isso tem de bom é que você não precisa se preocupar com o que ele está escondendo ou se estará representando. Ele é. Não posso dizer que é um homem amagradável, porque consegue ser incrivelmente complicado. Mas é um homem honesto. Acredite em mim, isso vale muito. Capítulo 11 É por isso, pensou Estela, que namorar raramente vale a pena. Estava de pé em frente ao espelho, apenas de roupas íntimas, debatendo, pensando, desesperando-se sobre o que poderia vestir. Nem sequer sabia aonde iria. Odiava não saber aonde iria. Como poderia saber para o que tinha de se preparar? Jantar não era informação suficiente. Seria um jantar para vestido preto curto ou um jantar para taier elegante comprado em liquidação? Calça jeans e camiseta e casaco ou calça jeans e blusa de seda? Além disso, ao combinar de ir buscá-la às sete, ele lhe dera muito pouco tempo para mudar de roupa, quanto mais para decidir o que deveria vestir. Namorar. Como algo que era tão desejado, tão excitante e tão divertido na adolescência, tão natural e fácil aos 20 anos, se tornará uma coisa tão complicada e frequentemente irritante aos 30. Não era apenas o problema de o casamento ter estragado ou enferrujado suas habilidades de namoro. O namoro entre adultos era complexo e cansativo, porque as pessoas envolvidas no maldito namoro já tinham, certamente, passado por uma relação séria e, pelo menos, por uma separação e carregavam consigo essa bagagem extra. Já estavam habituadas à sua maneira de viver, já tinham definido suas expectativas e efetuado esse ritual social do namoro tantas vezes que, na realidade, só queriam ir direto ao assunto, ou então ir para casa assistir televisão. Juntando a isso um homem que combinava um encontro sem um mínimo de antecedência, que não tinha o bom senso suficiente para dar algumas indicações de forma que a parceira soubesse como se apresentar, tinha-se uma autêntica complicação mesmo antes de começar. Muito bem, então. Muito bem. Ele teria de se contentar com o que houvesse. Estava colocando o vestido preto curto quando a porta do banheiro se abriu de rompante e Gavin entrou correndo. Mamãe, já acabei os trabalhos de casa. Luke ainda não acabou, mas eu já. Posso ir lá para baixo? Posso? Ela estava contente por ter decidido pela sandália sem meia calça, pois Gavin estava naquele momento tentando subir pela sua perna. Não se esqueceu de nada? Perguntou ao filho. Não. Fiz todos os exercícios de vocabulário. Que tal bater a porta? E ó! Ele lhe dirigiu um grande sorriso inocente. Está muito bonita. Bajulador. Inclinou-se e deu-lhe um beijo no alto da cabeça. Mas quando uma porta está fechada, você tem que bater. Está bem. Posso descer? Espere. Aproximou-se da comoda para pôr as argolas de prata. Quero que me prometa que vai se portar bem com a senhora Ross. Vamos comer hambúrgueres com queijo e jogar videogame. Ela diz que consegue ganhar de nós no Smackdown, mas eu não acredito. Nada de discussões com o seu irmão. Como se isso fosse possível, pensou. Considere esta noite a noite de folga dele. Posso ir lá para baixo? Pode. Deu-lhe uma palmadinha no bumbum. Lembre-se de que eu estarei com o celular, se precisar de alguma coisa. Depois de ele sair correndo, calçou os sapatos e vestiu um casaco preto leve. Depois de uma olhadela ao espelho, concluiu que os acessórios davam ao vestido aquele ar entre o casual e o ligeiramente formal, tal como pretendera. Pegou a bolsa e, verificando se não se esquecera de nada, entrou no quarto do lado. Luke estava deitado de barriga para baixo no chão, a sua posição preferida, olhando de testa franzida e com ar infeliz para um livro de aritmética. Por problemas, querido, ele levantou a cabeça com o rosto contraído naquela expressão assustada que só um menino consegue fazer. Odeio deveres de casa. Eu também. Gavin fez a dança da vitória com os braços no ar, só porque acabou primeiro. Compreendendo a desmoralização que isso representava, Stella se sentou no chão ao lado dele. Vamos ver o que falta para acabar. Por que eu tenho de saber quanto é a soma de dois mais três? Se não soubesse, como é que poderia contar os dedos que tem em cada mão? Ele franziu a testa, depois o rosto se iluminou com um sorriso encantado. Cinco. Contornada a crise, Stella o ajudou com os demais problemas. Muito bem, já está tudo pronto. Não foi tão ruim assim. Odeio deveres de casa. Mas, e a dança da vitória? Ele riu, levantou-se de um salto e fez alguns passos de dança pelo quarto. E está outra vez tudo bem no meu pequeno mundo, pensou ela. E por que você não come aqui em casa? Vamos fazer hambúrgueres com queijo. Não sei. Você vai se portar bem com a senhora Ross? Vou. Ela é boazinha. Uma vez ela foi ao quintal e atirou a bola para o parquer ir buscar. E não se importou de pegar a bola mesmo depois de estar toda babada. Tem gente que se importa. Vou lá para baixo, está bem? Porque estou com fome. Está bem. Sozinha, levantou-se, apanhando automaticamente a roupa e os brinquedos que não haviam sido arrumados nos devidos lugares. Passou os dedos por alguns dos tesouros dos filhos. As adoradas revistas de histórias em quadrinhos de Gavin, a sua bola de beisebol. O caminhão preferido de Luke e o urso velho com o qual ainda não tinha vergonha de dormir. Depois sentiu um arrepio nas costas e ficou rígida. Mesmo por baixo do casaco, sentiu os braços arrepiados. Pelo canto do olho viu uma silhueta, um reflexo, uma sombra no espelho por cima da comoda. Quando se virou, Riley abriu a porta e entrou no quarto. Logan está estacionado na frente da casa, começou ela a dizer, depois parou. Está bem? Parece pálida. Sim. Estou bem. Mas passou a mão trêmula pelos cabelos. Pareceu-me apenas. Nada. Nada. Exceto por estar pálida, que tal estou? E forçou-se a olhar de novo para o espelho. Viu apenas o próprio reflexo e o de Riley, que se aproximava dela. Cinco estrelas. Adoro seus cabelos. É fácil dizer isso quando não se tende a acordar com eles todas as manhãs. Pensei em prendê-los, mas pareceu-me muito formal. Está muito bem assim. Riley aproximou-se mais, inclinando a cabeça para olhar para Estela. Uma vez experimentei pintar os cabelos de ruivo. Foi um grande desastre. Fazia com que a minha pele parecesse amarela. Esse castanho escuro e denso é o que fica melhor em você. E olhem para este rosto, pensou Estela com uma leve pontada de inveja. Nenhuma ruga. Sim, mas o ruivo é tão moderno. Bom, vou lá para baixo. Posso manter Logan entretido um pouquinho. Espere mais alguns minutos e estaremos todos na cozinha. É grande a farra de hambúrgueres. Ela não pretendia fazer uma entrada sensacional, pelo amor de Deus. Mas Riley já desaparecera e ainda tinha de passar batom. E tentar acalmar-se. Pelo menos, o nervosismo que sentia em relação ao encontro, e dessa vez era um encontro, tinha ficado em segundo plano. Não fora o reflexo de Riley que vira no espelho. Mesmo aquele vislumbre fugaz fora suficiente para lhe dizer que a mulher que vira tinha cabelos louros. Mas calma, saiu do quarto e percorreu o corredor. Do alto das escadas, ouviu o riso de Riley. Ela desce já. Suponho que não preciso dizer para você fazer de conta que está em casa. Vou voltar para a cozinha, para junto do pessoal. Diga a Stella que darei beijinhos em todos em nome dela. Divirtam-se. Será que essa moça é vidente? Pensou Stella. Riley tinha calculado tão habilmente sua saída que Stella estava no meio da escada quando ela se dirigiu à cozinha. E a atenção de Logan voltou-se para cima. Uma boa calça preta, reparou ela. Uma bela camisa azul sem gravata, mas com um casaco esportivo por cima. E mesmo assim parecia algo selvagem. Você está ótima, disse ele. Obrigada. Você também. Riley pediu para lhe dizer que se despediria de todos por você. Está pronta? Testou. Saiu com ele e inspecionou o Mustang preto. Você tem um carro. Isto não é apenas um carro e tratá-lo assim é mesmo coisa de mulher. E dizer isso é muito machista. Está bem, se não é um carro, o que é? E é uma máquina. Desculpe-me. Você não chegou a me dizer aonde vamos. Ele abriu a porta. Vamos descobrir. Ele dirigiu rumo à cidade, com uma música que ela não conseguiu identificar tocando baixinho. Sabia que era blues, ou supunha que era, mas não conhecia nada sobre essa área musical. Quando disse isso, casualmente, ele pareceu ficar chocado, mas o assunto deu tema de conversa para a viagem. Stella obteve algumas informações resumidas sobre artistas como John Lee O'Kerry Moody Waters, Bebe King e Taj Mahal. Ocorreu-lhe, depois de terem entrado na cidade, que a conversa entre eles nunca parecia ser problema. Depois de estacionar, ele se virou e olhou longamente para ela. Você tem certeza de que nasceu aqui? É o que diz a minha certidão de nascimento. Ele balançou a cabeça e saiu do carro. Uma vez que é tão ignorante em relação aos blues, talvez seja melhor verificar outra vez. Levou-a para um restaurante onde as mesas já estavam cheias de clientes e o nível de ruído das conversas era elevado. Depois de se sentarem, Logan mandou o empregado embora com um aceno. Por que não esperamos para pedir as bebidas quando decidirmos o que queremos comer? Depois podemos pedir uma garrafa de vinho. Está bem. Uma vez que parecia que ele queria ir direto ao jantar, ela abriu o cardápio. Este restaurante é conhecido pelo seu bagre. Alguma vez você já experimentou? Perguntou ele. Ela levantou os olhos por cima do cardápio e olhou para ele. Não. E mesmo que isso faça de mim uma Yankee, estou pensando em comer galinha. Está bem. Pode provar o meu, só para você ver o que está perdendo. Eles têm um bom chardonnay da Califórnia na lista de vinhos que vai bem tanto com peixe quanto com aves. Tem um bom resultado. Ela pousou o cardápio e inclinou-se para a frente. Sabe mesmo o que está dizendo ou está inventando? Gosto de vinho. Faço questão de conhecer as coisas de que gosto. Estela recostou-se quando ele chamou o garçom. Depois de pedirem, inclinou a cabeça. O que estamos fazendo aqui, Logan? Falando por mim, vou jantar um belo bagre e beber um copo de bom vinho. Já tivemos algumas conversas, a maioria relacionada com trabalho. Tivemos algumas conversas e algumas discussões, corrigiu ele. É verdade. Tivemos uma saída, bastante agradável, que terminou num tom surpreendentemente pessoal. Às vezes gosto mesmo de ouvir você falar ruiva. É quase como ouvir uma língua estrangeira. Você está alinhando os fatos todos como se fossem pedras de calçada tentando fazer uma espécie de caminho entre um ponto e outro? Talvez. A questão é que estou aqui sentada com você no encontro. Essa não era a minha intenção há 24 horas. Temos uma relação de trabalho. Um. Por falar nisso, ainda acho o seu sistema muito irritante. Que grande surpresa. Por falar nisso, você esqueceu de deixar aquela fatura na minha escrivaninha esta tarde. Esqueci? Ele encolheu os ombros. Sei que ela está em algum lugar. O que eu quero dizer é, interrompeu-se quando o garçom se aproximou com o vinho e mostrou o rótulo para Logan. É esse mesmo. A senhora prova. Ela levou algum tempo, mas por fim pegou o copo para provar o vinho. Bebeu um gole e levantou as sobrancelhas. É muito bom, tem um bom final. Logan sorriu. Sendo assim, vamos tratar dele. O que eu estava querendo dizer, recomeçou ela, é que embora seja inteligente e benéfico para os dois desenvolvermos uma relação amigável. Provavelmente não é inteligente nem benéfico para nenhum de nós se a levarmos para qualquer outro nível. Um. Ele provou o vinho, sem tirar os grandes olhos de gato de cima dela. O acha mesmo que não vou beijar você outra vez porque talvez não seja inteligente nem benéfico? Estou num lugar novo, com um emprego novo. Mudei os meus filhos para um lugar novo. Para mim, eles estão em primeiro lugar. E imagino que sim. Mas também imagino que esta não é a primeira vez que você janta com um homem desde que perdeu o marido. Tenho sempre muito cuidado. Ninguém diria. Como ele morreu? Num acidente de avião. Vinha de uma viagem de negócios. Eu estava com a televisão ligada quando entrou um plantão de notícias. Não disseram nomes, mas eu soube logo que era o avião de Kevin. Soube que ele havia morrido antes mesmo de virem me informar. E sabe o que vestia quando ouviu a notícia, o que estava fazendo, onde estava. A voz dele era calma, o seu olhar direto. Sabe todos os pormenores desse dia. E por que você está dizendo isso? Porque foi o pior dia da sua vida. O dia antes e o dia depois são apenas recordações indistintas. Mas você nunca esquecerá um único detalhe desse dia. Você tem razão. A intuição dele a surpreendeu e a tocou. Já perdeu alguém? Não, não dessa maneira. Mas uma mulher como você? As mulheres como você não se casam nem ficam casadas a menos que o homem seja o centro da sua vida. Se alguma coisa lhes rouba esse centro, nunca esquecem. É verdade. Estava gravado no seu coração. Essa é a manifestação de simpatia mais perspicaz, exata e reconfortante que alguém já me fez. Espero que não se sinta insultado se eu disser que isso me surpreende. Não me sinto insultado facilmente. Você perdeu o pai dos seus filhos, mas construiu uma vida, e parece ser boa, para eles. Isso exige trabalho. Não é a primeira mulher em quem estou interessado que tem filhos. Respeito a maternidade e as suas prioridades. Isso não me impede de olhar para você neste momento e de pensar quando é que vou ver você nua. Ela abriu a boca e voltou a fechá-la. Pigarreou-o e bebeu um gole de vinho. Bem, muito direto. Se você fosse outro tipo de mulher, eu teria ido direto para a cama. Ela abafou uma gargalhada e ele ergueu o copo de vinho, enquanto esperava que lhes servissem a entrada. Mas você é. Uma vez que estamos tendo este belo jantar juntos, direi apenas que há uma mulher cautelosa. O que quer dizer é medrosa. Ele sorriu. Você nunca saberá. Além disso, ambos trabalhamos para Rose e eu nunca faria nada para lhe causar problemas. Pelo menos intencionalmente. Tem dois filhos em que pensar. E não sei até que ponto ainda está sensível pela perda do seu marido. Por isso, em vez de arrastar você para a cama, estamos conversando enquanto jantamos. Ela refletiu por um minuto sobre o que ele dissera. No fundo, não encontrava nada de errado na lógica dele. Na verdade, estava de acordo. Está bem. Primeiro, Rose. Eu também não farei nada que possa lhe causar problemas. Portanto, o que quer que aconteça aqui, temos de concordar em manter uma relação de trabalho cortês. Pode não ser sempre cortês, mas será profissional. Muito bem. Meus filhos são a minha prioridade, a primeira e a última. Não só porque tem de ser, acrescentou, mas porque quero que sejam. Nada poderá alterar isso. Se assim não fosse, não teria muito respeito por você. Bom, esperou mais um instante porque a resposta dele, além de ser novamente muito direta, lhe agradara muito. Quanto ao Kevin, amavam muito. Perdê-lo partiu meu coração. Uma parte de mim só queria deitar-se e morrer, e outra tinha de passar pela dor e pela raiva, e viver. É preciso ter coragem para viver. Ela sentiu os olhos ardendo e respirou fundo. Obrigada. Tive de me recompor. Pelas crianças por mim própria. Nunca sentirei por outro homem exatamente aquilo que sentia por ele. E acho que nem devo. Mas isso não quer dizer que não possa interessar-me e sentir-me atraída por outra pessoa. Não quer dizer que esteja condenada a viver o resto da vida sozinha. Ele não disse nada por um instante. Como uma mulher tão sensata pode ter uma ligação tão emocional com formulários e faturas? Como um homem tão talentoso pode ser tão desorganizado? Mais descontraída do que imaginara apreciou a salada. E ontem passei outra vez pelo trabalho dos Dawson. Ah, sim? Sei que ainda faltam alguns retoques finais que tem de esperar que as últimas geadas passem. Mas queria dizer a você que é um bom trabalho. Não, nada disso. É um trabalho excepcional. Obrigado. Você tirou mais fotografias? Tirei. Vamos usar algumas, as do antes e do depois na sessão de paisagismo do site na internet que estou criando. Não me diga. Digo. Vou fazer Rose ganhar mais dinheiro, Logan. Se ela ganhar mais, você também ganhará mais. O site vai trazer mais trabalhos de paisagismo, posso garantir. É difícil encontrar um lado negativo nisso. Sabe o que invejo mais em você? A minha personalidade cintilante. Não, você não é nada cintilante. Os seus músculos. E inveja os meus músculos. Acho que não ficariam muito bem em você, Ruiva. Sempre que começava um projeto no norte, nunca podia concluí-lo sozinha. Tenho visão. Talvez não tão criativa como a sua, mas consigo ver aquilo que quero e tenho uma habilidade considerável. Mas quando se trata de trabalho manual pesado, estou fora. É frustrante porque há certas coisas que gostaria mesmo de conseguir fazer sozinha. E não consigo. Por isso, invejo seus músculos, que lhe dão a possibilidade de fazer isso tudo. E imagino que independente de estar fazendo ou orientando, as coisas são sempre feitas como você quer. Ela sorriu e bebeu um gole de vinho. Nem é preciso dizer. Ouvi dizer que você tem uma casa, não muito longe da Rose. A cerca de três quilômetros. Quando o prato principal foi servido, Logan partiu um pedaço de bagre e colocou-o no prato dela. Estela olhou para o prato. Bem, um. Aposto que você ensina aos seus filhos que não podem dizer que não gostam de uma coisa sem nunca terem provado. Uma das vantagens de ser adulta é poder dizer esse tipo de coisa sem aplicarmos a nós mesmos. Mas tudo bem. Cortou um pedacinho. Preparou-se para o pior e comeu. Estranhamente, disse, após um instante não parece bagre. Ou com aquilo que alguém presume que pareceria. Na verdade, é até bom. E ainda vai recuperar o seu sangue sulista. Depois você vai experimentar o mingau de milho. E isso eu já experimentei. Seja como for, é você quem está fazendo todo o trabalho? Na sua casa? A maior parte. O terreno tem algumas elevações suaves, bom escoamento. Algumas árvores antigas muito bonitas no lado norte. Dois cicomoros e algumas nogueiras, com as alheias silvestres e loureiros espalhados por ali. Do lado sul tem boa exposição. Uma boa largura e um pequeno riacho ao fundo. E a casa? O quê? A casa. Que tipo de casa é? Oh, é uma casa de dois andares. Muito espaçosa só para mim, mas veio com o terreno. Parece o tipo de coisa que eu vou começar a procurar dentro de alguns meses. Se você souber de alguma interessante, me avise. Claro, posso ficar atento. As crianças estão se dando bem na casa de Ross? Estão ótimas. Mas vai chegar uma hora em que vamos querer a nossa própria casa. É importante para eles. Não quero nada muito especial. Nem tenho dinheiro para isso. E não me importo de fazer algumas obras. Sou bastante habilidosa. E preferiria que não estivesse assombrada. Calou-se quando ele lhe lançou um olhar interrogativo. Depois balançou a cabeça. Deve ser do vinho, porque nunca imaginei que fosse ficar preocupada com isso. E por quê? Vi, pensei ter visto. Corrigiu-se com o fantasma que dizem que assombra a Harper House. No espelho, no meu quarto, pouco antes de você ir me buscar. Não era a Riley. Ela entrou um instante depois e eu tentei convencer-me de que tinha sido ela. Mas não foi. E ao mesmo tempo não pode ter sido mais ninguém porque simplesmente não é possível. Parece que você ainda está tentando se convencer disso. Sou uma mulher sensata, lembra? E tocou com o dedo na cabeça. As mulheres sensatas não veem fantasmas nem os ouvem entoando cantigas de Ninar. Nem os sentem. E senti-los como? Um arrepio, uma, uma sensação. Estremeceu e tentou aliviar o ambiente com uma gargalhada. Não consigo explicar, porque não é racional e hoje a sensação foi muito intensa. Breve, mas intensa. De hostilidade. Não, não é bem isso. Hostilidade é uma palavra muito forte. Talvez de desaprovação. E por que não fala com Ross sobre isso? Ela pode contar a história para você se souber. Talvez. Você nunca ouviu? Não. Nem sentiu nada? Não posso dizer que tenha sentido. Mas às vezes quando estou trabalhando, mexendo na terra, escavando o ar, sinto algo. Quando plantamos uma coisa, mesmo que morra, deixa qualquer coisa no solo. Por que não uma pessoa também? Era um assunto que mereceria certa reflexão mais tarde, quando não estivesse tão distraída. Naquele momento tinha de pensar no fato de estar apreciando a companhia dele. E havia atração física. Se continuasse apreciando a companhia dele e a atração não desaparecesse, iriam acabar na cama. Depois, havia todos os desdobramentos e perturbações que isso implicava. Além do mais, o universo deles era limitado. Trabalhavam para a mesma pessoa, no mesmo negócio. Não era o tipo de atmosfera em que duas pessoas pudessem ter uma relação adulta sem que todos a sua volta soubessem. Portanto, teria de pensar também nisso e em como seria desconfortável que a sua vida privada fosse do conhecimento público. Depois de jantar, caminharam até Beale Street para participar das festividades noturnas. Turistas, habitantes de Memphis, casais e grupos de jovens percorriam a rua iluminada por letreiros de neon. A música saía das portas abertas e os clientes entravam e saíam das lojas. Havia aqui um bar chamado Monarque. Esses sapatos incomodam você para andar a pé? Não. Ainda bem. Belas pernas, a propósito. Obrigada. Tenho asa há anos. É então, o Monarque continuou ele. Os fundos davam para um beco onde havia também uma funerária. Facilitava a vida dos proprietários quando tinham de se desfazer das vítimas dos tiroteios. Uma curiosidade engraçada sobre Beale Street. Vó, há muitas mais. Blues, rock, é o lar de ambas as coisas. Vó, do jogo, sexo, escândalos, contrabando de uísque, batedores de carteira e homicídios. Enquanto ele falava, passaram por um bar de onde vinha música que pareceu a Estela muito sulista, no bom sentido. Aconteceu tudo aqui, continuou ele. Mas você deveria apreciar as festividades como são hoje. Juntaram-se a multidão que enchia a praça para ver três rapazes fazendo acrobacias no meio da rua. Eu também sei fazer aquilo, disse ela, indicando com a cabeça um dos rapazes, que caminhava sobre as mãos até a caixa das gorjetas. Sim, sim. Sério. Não vou demonstrar aqui e agora, mas pode acreditar. Seis anos de ginástica. Consigo me torcer como uma contorcionista. Bom, não como uma contorcionista, mas antigamente. Está tentando me excitar? Ela riu. Não. Então foi apenas um efeito colateral. O que você consegue fazer? Pode ser que lhe mostre um dia, quando estiver vestida de forma mais apropriada. Está tentando me excitar. Ela riu de novo e observou os artistas. Depois de Logan deixar algum dinheiro na caixa, continuaram a caminhar lentamente. Quem é Betty Page e por que a cara dela está nestas camisetas? Ele parou abruptamente. Você só pode estar brincando. Não estou. Pelo visto, não só vivia no norte, como vivia no norte dentro de uma caverna. Betty Page, a lendária PNAP dos anos 1950 e deusa sexual, de maneira geral. Como sabe? Você nem era nascido nos anos 1950. Faço questão de conhecer a minha história cultural, especialmente quando envolve mulheres deslumbrantes que se despem. Olhe para aquele rosto. A moça do lado com o corpo de Vênus. Provavelmente não era capaz de andar em cima das mãos, disse Stella e recomeçou a andar enquanto ele soltava uma gargalhada. Caminharam para digerir o vinho e a refeição, descendo por um lado da rua e subindo pelo outro. Ele atentou com um bar de blues. Mas, depois de um breve debate consigo própria, ela balançou a cabeça. Não posso mesmo. Já é mais tarde do que tinha planejado. Amanhã tem um dia muito cheio e hoje já abusei da boa vontade de Ross. Fica para outra vez. E um clube de blues está na minha lista. Já fiz algumas das coisas que queria, esta noite. Beale Street Bagri. Já sou praticamente uma nativa. Quando você se der conta, estará fritando bagres e colocando amendoins na Coca-Cola. Por que eu haveria de pôr amendoins na Coca-Cola? Nem quero saber. Acenou com a mão enquanto ele arrancava. Com o carro. É coisa de solista. E se eu disser apenas que me diverti muito esta noite? Já não é ruim. Não foi complicado, pensou ela, nem aborrecido, nem estressante. Pelo menos depois dos primeiros minutos. Quase tinha se esquecido de como era sentir-se excitada e ao mesmo tempo descontraída na companhia de um homem. Ou de pensar, e não valia a pena fingir que não tinha pensado isso. Como seria ter aquelas mãos, aquelas mãos grandes. De trabalhador, no seu corpo. Ross deixará as luzes acesas para ela. A da varanda, a do vestíbulo e a do seu quarto. Viu-as brilhando quando se aproximaram da casa e pensou que era um gesto muito maternal. Ou fraternal, como de uma irmã mais velha, uma vez que Ross não tinha idade para ser sua mãe. Sua mãe sempre estivera muito ocupada com a própria vida e interesses para pensar em pormenores como as luzes da varanda. Talvez, pensou Estela, essa seja uma das razões porque eu própria sou tão obsessiva em relação aos pormenores. É uma casa tão bonita, disse Estela. A maneira como brilha a noite. Não admira que ela adore. Não há lugar como este. Quando chega a primavera, os jardins nos tiram o fôlego. Ela devia fazer visitas guiadas à casa e aos jardins. Costumava fazer, uma vez por ano. Deixou de fazê-lo desde que despachou o imbecil do Clerc. Se fosse você, não. Tocaria nesse assunto com ela, avisou, antes que Estela falasse. Se ela quiser voltar a fazer esse tipo de coisas, acabará. Fazendo, de qualquer jeito. Conhecendo agora o estilo dele, Estela esperou que ele contornasse o carro para lhe abrir a porta. Estou ansiosa para ver os jardins em toda a sua glória. Estou grata pela oportunidade de viver aqui durante algum tempo e de meus filhos poderem estar em contato com esse tipo de tradição. A outra tradição. Um beijo de boa noite. Aproximou-se um pouco mais lentamente, dessa vez dando-lhe a oportunidade de prever o beijo. Sentiu a pele arrepiada. De excitação, quando a boca de Loga encontrou a sua. Depois os nervos se concentraram na barriga e na garganta, quando a língua dele deslizou sobre os seus lábios para entrear brilhos. As mãos dele enfiaram-se nos seus cabelos, acariciaram-lhe os ombros e percorreram-lhe o corpo até os quadris, onde a seguraram com firmeza. Músculos, pensou ela vagamente. Oh céus, não havia dúvida de que ele os tinha. Era como estar encostada em aço. Quente e macio. Depois ele avançou e prendeu-a entre si e a porta. Aprisionada com o corpo ardendo enquanto ele explorava. A sua boca Estela sentiu-se frágil e tonta, viva de desejo. Espere um minuto. Conseguiu dizer. Espere. Deixe-me só acabar isto primeiro. Ele queria muito mais do que isto. Mas já sabia que teria de se contentar com um beijo. Portanto, não pretendia apressá-lo. A boca de Estela era deslumbrante. E aquele leve tremor no seu corpo era brutalmente erótico. Imaginou-se engolindo o apor. Inteiro com violência com avidez. Ou saboreando-o a pedacinho a pedacinho. Até enlouquecer com o sabor. Quando ele se afastou, a expressão entorpecida e sonhadora nos olhos dela disse-lhe que podia fazê-lo, se quisesse. Em outra ocasião, em outro lugar. Acha que vale a pena fingirmos que vamos deixar as coisas por aqui? Não posso. Não estou dizendo hoje, disse ele, quando ela olhou para a porta. Nesse caso, não. Não vale a pena. Ótimo. Mas não posso me atirar de olhos fechados numa coisa assim. Preciso. Planejar. Terminou ele. Organizar. Não sou muito espontânea. E a espontaneidade, neste caso, é praticamente impossível quando se tem dois filhos. Então planeje. Organize. E depois me avise. Eu sou muito espontâneo. Beijou-a de novo, até ela sentir os joelhos. Fracos. Você tem os meus telefones. Me ligue. Recuou. Entre, Estela. Tradicionalmente, o rapaz não se limita a dar um beijo de boa noite na moça. Ele espera que ela entre antes de se afastar, perguntando-se quando terá oportunidade de voltar a beijá-la. Boa noite, então. Entrou, subiu a escada e esqueceu-se de apagar as luzes. Ainda estava nas nuvens quando começou a percorrer o corredor, quando então se deu conta de uma voz que cantava. Quando estava a dois passos do quarto dos filhos. Cobriu a distância com um salto. E viu, viu a silhueta, o brilho dos cabelos louros sob a claridade tênue da luz de presença, o tremeluzir dos olhos que se voltaram para ela. Depois o frio a atingiu como uma bofetada, irada e forte. Depois o frio e a mulher desapareceram. Com as pernas trêmulas, correu para as camas e acariciou os cabelos de Gavin e de Luke. Pousou as mãos no rosto deles. Depois nas suas costas, como fazia quando eram bebês. Uma mãe nervosa, tentando certificar-se de que os filhos estavam respirando. Parker virou-se preguiçosamente, soltou um pequeno rosnado, bateu com a cauda no chão uma vez e voltou a adormecer. Ele me sente, me fareja, me conhece. Será que ocorre o mesmo com ela? Por que ele não late para ela? Ou será que estou ficando maluca? Despiu-se e levou um cobertor e um travesseiro para o quarto deles. Deitou-se no chão no meio dos filhos e passou. Resto da noite entre eles, protegendo-os do impossível. Capítulo 12 Na estufa Ross regou os canteiros de plantas anuais que plantara durante o inverno. Estava quase na hora de colocá-las à venda. Parte dela ficava sempre um pouco triste por saber que não seria ela plantando as em algum jardim, e sabia que nem todas seriam bem tratadas. Algumas morreriam por negligência, outras teriam sol de mais ou de menos. Agora eram luxuriantes, belas e cheias de potencial. E eram dela. Tinha de deixá-las partir, tal como fizera com os filhos. Tinha de ter esperança, tal como com os filhos, de que elas floresceriam suntuosamente. Sentia saudades de seus meninos. Dava-se conta disso mais do que nunca agora que havia novamente crianças em casa, com a sua tagarelice, os seus cheiros e a sua desarrumação. O fato de Harper estar por perto ajudava tanto que às vezes, era difícil para ela não se apoiar demais nele, não sufocá-lo com a sua necessidade. Mas ele já passará a fase de ser apenas seu. Apesar de viver perto e de muitas vezes trabalhar em lado a lado, nunca mais seria apenas dela. Tinha de se contentar com visitas ocasionais, com os telefonemas e e-mails dos outros filhos. E com o fato de saber que eles estavam felizes construindo suas próprias vidas. Ela os plantara, cuidara deles, alimentara-os, ensinara-os. E deixara-os partir. Recusava-se a ser uma daquelas mães autoritárias e sufocantes. Os filhos, a exemplo das plantas, precisavam de espaço e de armas. Oh, às vezes queria voltar atrás dez anos, vinte, e segurar nos braços apenas um pouquinho mais seus preciosos meninos. Este sentimentalismo todo ia deixá-la nostálgica, pensou. Fechou a água quando Estela entrou na estufa. Ross respirou fundo. Não há nada como o cheiro de terra molhada, não é? Não, pelo menos para pessoas como nós. Olhe para aqueles cravos. Serão vendidos logo, logo. Senti sua falta esta manhã. Queria chegar aqui cedo. Tenho a reunião do clube de jardinagem logo à tarde. Quero fazer duas dúzias de vasos de 15 centímetros para os centros de mesa. Boa publicidade. Só queria lhe agradecer mais uma vez por ter cuidado dos meninos ontem à noite. O foi divertido. Muito. E vocês se divertiram? Sim, bastante. Haverá algum problema para você se Logan e eu nos encontrarmos socialmente? O porquê haveria problema? Numa situação de trabalho, os adultos devem viver suas próprias vidas, tal como em qualquer outra situação. Vocês dois são adultos descompromissados. Calculo que conseguirão resolver sozinhos qualquer problema que derive da relação social de vocês. E claro que ambas estamos usando a palavra socialmente como eufemismo. Ross começou a ajeitar algumas petúnias. Estela, se você não quisesse ir para a cama com um homem como Logan, eu ficaria preocupada. Nesse caso, suponho que não tem com o que se preocupar. Mesmo assim, queria lhe dizer. Estou trabalhando para você, vivendo na sua casa. Portanto, queria lhe dizer que não sou uma pessoa promíscua. Tenho certeza de que não, disse Ross, erguendo os olhos do trabalho. Você é muito cautelosa, muito circunspecta e um pouco séria demais para ser promíscua. Mais uma maneira de me chamar de medrosa, murmurou Estela. Não exatamente. Mas se você fosse promíscua, isso continuaria a ser problema seu e não meu. Você não precisa da minha aprovação. Mas eu a quero, porque estou trabalhando para você e vivendo na sua casa. E porque respeito você. Está bem, Ross passou para as marias sem vergonha. Você tem a minha aprovação. Uma das razões por que quis que vivesse aqui foi porque queria conhecer você em nível pessoal. Quando a contratei, dei a você um papel em algo que é muito importante para a minha título pessoal. Portanto, se eu tivesse concluído, após as primeiras semanas, que você não era o tipo de pessoa de quem eu podia gostar e a quem conseguiria respeitar, teria despedido você. Olhou para ela. Por mais competente que fosse. A competência não é assim tão difícil de se encontrar. Obrigada. Também penso assim. Acho que vou levar alguns daqueles gerânios que já estão em vasos. Com isso, poupo tempo e trabalho e também porque temos um bom abastecimento deles. Diga-me quantos, para eu atualizar o estoque. Ross, há mais uma coisa que queria falar com você. Fale, disse Ross enquanto começava a selecionar as plantas. É sobre o fantasma. Ross levantou um gerânio rosa salmão e estudou de vários ângulos. O que tem? Sinto-me idiota só de estar falando isso, mas, alguma vez você se sentiu ameaçada por ela? Ameaçada. Não. Não usaria uma palavra tão forte. Ross pousou o gerânio num tabuleiro de plástico e escolheu outro. Por quê? Porque, segundo parece, eu a vi. Isso não é algo inesperado. A noiva Harper geralmente mostra-se a mães e a meninos. As meninas também, mas com menos frequência. Eu própria a vi algumas vezes quando era menina, e com bastante irregularidade depois de ter meus filhos. Diga-me como ela é, mais ou menos de sua altura. Enquanto falava, Ross continuou a escolher os gerânios para o clube de jardinagem. Magra. Muito magra. Vinte e tantos anos, talvez perto dos trinta, embora seja difícil de calcular. Não parece muito bem. Quer dizer, acrescentou com um sorriso distraído, mesmo levando-se em conta que é um fantasma. Parece-me uma mulher que foi muito bela, mas que esteve doente por algum tempo. É loura e tem olhos verdes ou cinzentos. E muito tristes. Usa um vestido cinzento ou que parece cinzento, e que lhe fica largo, como se tivesse perdido muito peso. Estela respirou fundo. Foi quem eu vi. O que eu vi. É muito estranho, mas eu a vi. Você deveria se sentir lisonjeada. Ela raramente se mostra a pessoas que não sejam da família. Pelo menos é o que diz a lenda. Não deveria se sentir ameaçada, Estela. Mas eu me senti. Ontem à noite, quando cheguei em casa e fui ver os meninos. Primeiro eu a ouvi. Ela canta uma melodia de Ninar. Lavenders Blue. É aquilo a que se pode chamar a sua marca registrada. Pegando uma tesoura pequena de podar, Rosa parou um ramo lateral mais fraco. Nunca falou pelo menos que eu tenha ouvido ou que tenha ouvido alguém contar. Mas canta para as crianças da casa durante a noite. Lavenders Blue. Sim, é isso. Eu a ouvi e corri para o quarto. E ali estava ela, de pé entre as duas camas. Olhou para mim. Foi apenas por um segundo, mas olhou para mim. Os olhos dela não estavam tristes, Roz. Estavam zangados. Senti uma rajada de ar frio, como se ela tivesse me atirado qualquer coisa com raiva. Não foi como das outras vezes, em que senti apenas um arrepio. Agora interessada, Roz estudou o rosto de Estela. Também senti algumas vezes que a tinha aborrecido. Apenas uma mudança de tom. Mais ou menos como você acabou de descrever, suponho. Aconteceu. Eu acredito, mas essencialmente pela minha experiência. Ela sempre foi uma presença benigna. Sempre entendi esses acessos de mau humor como uma espécie de chateação. Imagino que os fantasmas também fiquem chateados. Imagine que os fantasmas ficam chateados, repetiu Estela lentamente. Não consigo compreender uma afirmação dessas. As pessoas ficam, não ficam? Por que isso mudaria quando morrem? Está bem, disse Estela, passado um instante. Vou tentar aceitar tudo isso como se não fosse uma loucura. Então, talvez ela não goste da minha presença aqui. Ao longo dos últimos 100 anos, mais ou menos, a Harper House teve muitas pessoas vivendo nela, muitos hóspedes. Ela já devia estar habituada. Se for para se sentir melhor, poderemos mudar você para outra ala. Não. Não me parece que faria alguma diferença. Embora a noite passada eu tenha ficado suficientemente tensa para dormir no quarto das crianças, ela não estava zangada com eles. Era apenas comigo. Quem era ela? Ninguém sabe ao certo. Nós nos referimos a ela como a noiva Harper, mas imaginamos que tenha sido uma criada, uma ama ou governanta. A minha teoria é que um dos homens da casa a seduziu, talvez a tenha repudiado, principalmente se ela tiver engravidado. Há uma forte ligação com crianças, portanto parece lógico que ela estivesse relacionada com crianças. É quase certo que tenha morrido na casa ou perto dela. Mas deve haver registros, não? Um álbum de famílias, certidões de nascimento e de óbito, fotografias, qualquer coisa. Có, toneladas. Gostaria de vê-los, se não se importa. Gostaria de tentar descobrir quem ela era. Quero saber com quem ou com o que estou lidando. Está bem. De tesoura ainda na mão, Ross apoiou as mãos nos quadris. Suponho que é estranho nunca ninguém tê-lo feito antes, incluindo eu mesma. Eu ajudo. Talvez seja interessante. Isto é fantástico, disse Riley, olhando para a mesa da biblioteca onde Stella colocará os álbuns de fotografias, as caixas de papéis antigos, seu laptop e vários blocos de notas. Parecemos a turma do Scooby-Doo. Nem acredito que você também a viu e nunca disse nada. Riley encolheu os ombros e continuou a explorar a sala. Pensei que você acharia que eu tinha perdido o juízo. Além disso, exceto da última vez, tive apenas vislumbres pelo canto do olho. Ergueu a mão ao lado do rosto. Nunca tinha visto um fantasma a sério. Isto é totalmente o máximo. Ainda bem que alguém está se divertindo. E estava mesmo. Uma vez que tanto ela como o pai adoravam livros, haviam transformado a sala de estar numa espécie de biblioteca, enchendo as prateleiras de livros e colocando duas poltronas confortáveis. Era uma sala simpática e acolhedora. Mas aquilo era uma biblioteca. Estantes fundas de madeira escura flanqueavam as janelas altas e cobriam as paredes em torno de uma espécie de plataforma, onde estava a mesa comprida. Devia haver centenas de livros, mas o ambiente não era pesado, graças ao sereno verde escuro das paredes e ao granito claro da lareira. Riley gostava dos grandes candelabros pretos e dos grupos de fotografias de família em cima da prateleira da lareira. Havia mais fotografias espalhadas aqui e ali, e coisas. Coisas fascinantes como taças e estátuas e um relógio de cristal em forma de cúpula. Flores, claro. Havia flores em quase todas as divisões da casa. Estas eram tulipas de um tom roxo escuro numa jarra de vidro transparente. Havia muitas cadeiras largas, macias e estofadas, e até mesmo um sofá. Apesar de haver um lustre no centro do teto e de até as estantes estarem iluminadas, havia abajures com cúpulas fantásticas que pareciam vitrais. Os carpetes eram provavelmente muito antigos e extremamente interessantes, com um padrão de pássaros exóticos na orla. Riley não conseguia imaginar como seria ter uma sala assim. Muito menos como decorá-la para ficar tão bom, deslumbrante era a única palavra que lhe ocorria e, ao mesmo tempo, tão acolhedora como a pequena biblioteca que tivera em casa. Mas Ross sabia. Ross, na opinião de Riley, era o máximo. Acho que esse é o meu cômodo preferido da casa, declarou. Claro que acho mesmo de todos os cômodos depois de estar lá por cinco minutos. Mas penso que esse leva a mesma taça. Parece uma fotografia tirada de uma revista como a Southern Living, mas é tão acolhedor. Uma pessoa não se sentiria mal por tirar um cochilo no sofá. Sei o que você quer dizer. Stella afastou para o lado o álbum de fotografias que estivera vendo. Riley, você não pode se esquecer de não falar sobre isso às crianças. Claro que não. Voltou para junto da mesa e finalmente sentou-se. Olhe, talvez possamos fazer uma sessão espírita. Seria arrepiante e fantástico. Ainda não cheguei a tanto, respondeu Stella. Ergueu os olhos quando David entrou. Um lanche para as caça-fantasmas, anunciou enquanto pousava a bandeja na mesa. Café, chá, biscoitos. Pensei em trazer um angel cake, mas me pareceu muito óbvio. Você está achando graça disso? Claro que sim. Mas também estou disposto a arregaçar as mangas e mergulhar nessas coisas todas. Seria bom poder dar um nome à mulher depois desse tempo todo. Apontou para o computador de Stella. E para que é isso? Para tomar notas. Datas, fatos, especulação. Não sei. É o meu primeiro dia de trabalho. Ross entrou com uma caixa nas mãos. Tinha um rosto sujo de poeira e restos de teias de aranha nos cabelos. As contas da casa estavam no sótão. Há mais lá. Mas isso deve ser o suficiente para começarmos. Larcou a caixa em cima da mesa e sorriu. É isso vai ser divertido. Não sei como nunca tinha me lembrado de tal coisa. Por onde querem começar? Estava pensando que poderíamos fazer uma sessão espírita. Começou Riley. Talvez ela nos diga simplesmente quem é e por que razão o seu espírito está, sei lá, preso neste plano de existência. É o que acontece com os fantasmas. Ficam presos e às vezes nem sequer sabem que estão mortos. Não é algo sinistro? Uma sessão espírita. David esfregou as mãos. Onde é que eu deixei o meu turbante? Quando Riley começou a rir, Estela bateu com os nós dos dedos na mesa. Podemos controlar o riso? Pensei que deveríamos começar por algo um pouco mais prosaico. Como tentar datá-la? Nunca datei um fantasma, disse David com ar pensativo. Mas estou disposto a tentar. Descobrir o período em que viveu, explicou Estela, lançando-lhe um olhar de esguelha. Através da roupa. Devemos conseguir determinar quando viveu, pelo menos aproximadamente. Descoberta através da moda. Rose acenou e pegou um biscoito. Parece bom. Inteligente, concordou Riley. Mas não reparei bem no que ela estava vestindo. Foi uma visão muito rápida. Um vestido cinzento, disse Rose. De gola alta. Mangas compridas. Algum de nós tem jeito para desenhar? Perguntou Estela. Eu me safo com linhas retas e curvas, mas não tenho jeito para desenhar pessoas. Rose é a pessoa certa. David deu um tapinha no ombro de Rose. Consegue desenhá-la, Rose? A impressão com que você ficou dela? Posso tentar. Eu trouxe blocos. Estela estendeu um a Rose e esta sorriu. Claro que sim. E aposto que os seus lápis estão todos muito bem apontados. Tal como no primeiro dia de aula. É difícil escrever com eles se não estão apontados. David, enquanto Rose desenha, porque você não nos fala das suas experiências com. Acho que podemos continuar a chamá-la de noiva Harper por enquanto. Não foram muitas e todas quando eu era pequeno e vinha para cá brincar com Harper. Como foi a primeira vez? Nunca nos esquecemos da primeira vez. Ele piscou o olho para ela, sentou-se e serviu-se de café. Eu estava no quarto do Harper e fingíamos que estávamos dormindo para Rose não entrar e nos mandar parar de falar. Estávamos falando baixinho. Achavam sempre que eu não os ouvia, interrompeu Rose, sem tirar os olhos do desenho. Acho que foi na primavera. Lembro-me de que estávamos com as janelas abertas e soprava uma leve brisa. Eu devia ter cerca de nove anos. Conheci Harper na escola e apesar de eu estar um ano à frente dele, tornamos-nos amigos. Nós nos conhecíamos havia poucas semanas quando vim para cá passar a noite. Ali estávamos nós, no escuro, pensando que estávamos falando baixinho, e ele me contou do fantasma. Pensei que estava inventando uma história para me assustar, mas ele jurou que era verdade e que já o tinha visto um monte de vezes. Devemos ter adormecido. Lembro-me de acordar e pensar que alguém havia acariciado a minha cabeça. Pensei que fosse Rose e fiquei um pouco envergonhado, por isso entreabri um olho para ver. Bebeu um gole de café, semi-serrando os olhos enquanto vasculhava suas lembranças. E eu a vi. Ela se aproximou da cama de Harper e inclinou-se sobre ele, como se fosse beijá-lo no rosto. Depois atravessou o quarto. Havia uma cadeira de balanço no canto. Sentou-se e começou a se balançar e a cantar. Pousou a xícara. Não sei se fiz barulho ou se me mexi, mas, de repente, ela olhou diretamente para mim. E sorriu. Pensei que estava chorando, mas sorriu. E levou o dedo aos lábios como para me pedir que não fizesse barulho. Em seguida, desapareceu. O que você fez? Perguntou Riley no murmúrio, em tom reverente. Cobri a cabeça com os cobertores e fiquei lá de baixo até de manhã. Você teve medo dela? Perguntou Stella. Um menino de nove anos e um fantasma. E eu sou uma pessoa de natureza sensível. Portanto, claro que sim. Mas não fiquei com medo. De manhã, parecia ter sido um sonho, mas um sonho bom. Ela me acariciou os cabelos e cantou para mim. Era bonita. Nada de correntes rangendo nem de uivos de gelar o sangue. Parecia um anjo, de certa forma, por isso não tive medo dela. De manhã, contei a Harper e ele disse que devíamos ser irmãos, porque nunca nenhum dos seus amigos a tinha visto. Sorriu ao lembrar isso. Fiquei muito orgulhoso e cheio de vontade de vê-la outra vez. Eu a vi mais algumas vezes quando dormi aqui. Depois, por volta dos meus treze anos, as... As aparições, digamos assim, pararam. Ela nunca falou com você? Não, só cantava. Sempre a mesma canção. Você sempre a via no quarto à noite? Não. Houve uma vez em que acampamos no quintal. Era verão, estava calor e havia muitos insetos lá fora. Mas nós chateamos Rose até ela nos deixar dormir lá, numa barraca. Não chegamos a ficar a noite toda porque Mason cortou o pé numa pedra. Lembra, Rose? Lembro. As duas da manhã, estava enfiando quatro crianças no carro para levar uma delas ao hospital para ser costurada. Fomos lá para fora antes do pôr do sol, no lado oeste da propriedade. Às dez, estávamos todos meio agoniados de tantos cachorros quentes e marshmallows, e fartos de fazer medos aos outros com histórias de fantasmas. Havia vagalumes, murmurou, fechando os olhos. Já passava do meio do verão e estava abafado. Vestíamos somente roupa de baixo. Os mais novos adormeceram, mas Harper e eu ainda ficamos acordados mais um pouco. Um bom tempo. Eu devo ter adormecido porque, quando dei por mim, Harper estava me sacudindo para me acordar. Ali está ela, disse, e eu a vi caminhando pelo jardim. Oh, meu Deus, disse Riley quase sem fôlego, aproximando-se mais de David enquanto Stella continuava a escrever. O que aconteceu depois? Bom, Harper começou a me dizer baixinho que devíamos segui-la, enquanto eu tentava fazê-lo mudar de ideia sem sacrificar a minha masculinidade. Os outros dois acordaram e Harper disse que ia sozinho e que nós podíamos ficar ali se fossemos covardes miseráveis. Aposto que isso fez você se me cherem, comentou Stella. Ser um covarde miserável não é uma opção aceitável para um garoto na companhia de outros. Fomos todos. Maison não devia ter mais de seis anos, mas correu atrás de nós, tentando acompanhar-nos. Havia luar, por isso conseguíamos vê-la, mas Harper disse para não nos aproximarmos muito, para ela não nos ver. Juro que não corria uma aragem naquela noite, nem uma leve brisa que agitasse as folhas. Ela não fazia o mínimo ruído enquanto andava pelos caminhos, entre os arbustos. Havia qualquer coisa diferente nela, naquela noite. Só muito tempo depois percebi o que era. E o que era? Hayley inclinou-se para a frente ofegante e agarrou-lhe o braço. E o que havia de diferente nela naquela noite? Tinha os cabelos soltos. De todas as outras vezes, tinha os cabelos presos numa espécie de coque com cachos caídos. Mas nessa noite estavam soltos, meio despenteados e caídos sobre as costas, sobre os ombros. E vestia qualquer coisa branca e esvoaçante. Parecia mais um fantasma nessa noite do que em qualquer uma das outras vezes. E tive medo dela, mais do que da primeira vez ou em qualquer das vezes que se seguiram. Ela saiu do caminho e passou por cima das flores sem lhes tocar. Eu ouvi a minha respiração ofegante e devo ter abrandado, porque Harper caminhava muito à nossa frente. Ela seguia na direção dos velhos estábulos ou talvez da cocheira. A cocheira, disse Riley, quase num grito. Onde Harper vive? Sim, mas nessa época ele não vivia lá, acrescentou David com uma gargalhada. Não tinha mais de dez anos. Parecia que ela ia na direção dos estábulos, mas teria de passar pela cocheira. Então parou, virou-se e olhou para trás. Sei que fiquei paralisado nesse momento sem uma gota de sangue. E imagino! Exclamou Riley com empatia. Ela parecia louca e de alguma forma, isso era pior do que o fato de estar morta. Antes que eu conseguisse decidir se seguia Harper ou voltava atrás como um covarde miserável, Maison gritou. Pensei que ela o apanhara, não sei bem como, e quase comecei a gritar. Mas Harper voltou correndo. Afinal, Maison tinha cortado o pé numa pedra. Quando olhei outra vez para os estábulos, ela já havia desaparecido. Parou, estremeceu e riu de forma pouco convincente. E consegui pôr medo em mim mesmo. E em mim também, balbuciou Riley. Ele precisou tomar seis pontos. Rosa empurrou o bloco para Estela. É assim que eu a vejo? É ela. Estela estudou o esboço da mulher magra, de olhos tristes. Era assim que você a via, David? Sim, exceto naquela noite. Riley? Sim, tanto quanto consigo dizer. E eu também. Isto a mostra com um vestido bastante simples, cintura vincada, gola alta, botões à frente. As mangas são um pouco largas até o cotovelo, depois justas até o punho. A saia é estreita nos quadris, depois a larga um pouco. Tem os cabelos encaracolados, um monte de cachos amarrados no alto da cabeça. Vou fazer uma pesquisa na internet, mas não há dúvida de que é posterior a 1860, não acham? A essa altura a moda eram as saias largas, a Scarlett O'Hara. E deve ser anterior a, digamos, 1920, quando começaram a se usar saias mais curtas. Acho que deve ser por volta da virada do século, disse Riley, encolhendo depois os ombros quando todos os olhares se voltaram para ela. Sei muitas coisas que não servem para nada. Isto parece aquilo a que chamavam de estilo ampulheta. Quer dizer, apesar de ela ser muito magra, parece ser esse o estilo. Finais do século XIX. Muito bem, vamos procurar e descobrir. Estela apertou algumas teclas. Preciso fazer xixi. Não descubram nada importante até eu voltar. Riley saiu da sala tão depressa quanto o seu estado lhe permitia. Estela passou os olhos pelos vários sites sugeridos e escolheu um sobre moda feminina da década de 1890. Finais do período vitoriano, declarou, enquanto lia e estudava as fotografias. Ampulheta. Estes são todos mais elegantes, diria eu, mas parece ser a mesma ideia. Avançou até o final da década e os primeiros anos do século XX. Não. Estão vendo, estas mangas são muito maiores nos ombros. São chamadas de mangas bufantes. E a parte de cima dos vestidos de dia parece ser um pouco mais justa. Voltou até as décadas anteriores a 1890. Não. Aqui já encontramos saias com armação atrás. Acho que a Riley acertou em cheio. Em algum momento na década de 1890. O 1890? Disse Riley entrando. Um a zero para mim. Espere aí. Se ela era uma criada, recordou-lhes Ross, podia não se vestir de acordo com a última moda. E droga. Riley fingiu apagar a contuação do quadro. Mas mesmo assim, podemos dizer entre 1890 e 1910. Sugeriu Stella. Se usarmos esse intervalo e lhe dermos uma idade aproximada de 25 anos, podemos calcular que nasceu entre 1865 e 1885. Suspirou. É um intervalo muito grande e com uma grande margem de erro. Buscabelos, disse David. Mesmo que fosse uma criada e usasse roupa de segunda mão, nada impediria de usar os cabelos na última moda. Excelente. Stella procurou de novo e estudou os vários sites. Muito bem. O penteado no estilo das Gibson Girls, um coque amarrado no alto da cabeça, popularizou-se depois de 1895. Se dermos um salto no escuro e considerarmos que a nossa heroína se penteava na moda, podemos limitar o período entre 1890 e 1895 ou, no máximo, 1898, se ela estivesse um pouco atrasada. Depois, se partirmos do princípio de que morreu nessa década, entre os 22 e os 26 anos, digamos. Primeiro vamos ver o álbum da família, decidiu Ross. Isso deve dizer-nos se alguma das mulheres Harper, por sangue ou por casamento, dessa faixa etária morreu nessa década. Puxou-o para si. A encadernação era de couro preto, decorada com relevos intrincados. Alguém, Stella calculou que fosse a própria Ross, a mantinha limpa e arrumada. Ross foliou a genealogia da família. Isso remonta a 1793, ao casamento de John Andrew Harper com Fiona M.C. Roy. Tem indicação do nascimento dos seus oito filhos. Coito. Riley arregalou os olhos e pousou a mão na barriga. Santo Deus. Seis deles chegaram a adultos, continuou Ross. Casaram e procriaram, procriaram, procriaram. Virou cuidadosamente as páginas finas. Aqui temos várias meninas nascidas de casamentos com pessoas da família Harper entre 1865 e 1870. E aqui temos uma Alice Harper Doyle, que morreu ao dar à luz em outubro de 1893, com 22 anos. Que horror, disse Riley. Era mais nova do que eu. E já tinha dado à luz duas vezes, disse Ross. A vida para as mulheres antes de Margaret Sanger Asterisco era dura. Ei, e ela teria vivido aqui nesta casa? Morrido aqui? Perguntou Stella. É possível. Casou-se com Daniel Francis Doyle, de Natchez, em 1890. Podemos verificar as certidões de óbito. Tenho aqui mais três que morreram durante esse período, mas as idades não batem certo. Vejamos, Alice era a irmã mais nova de Reginald Harper. Ele tinha mais duas irmãs e nenhum irmão. Teria, portanto, herdado a casa e a propriedade. Há um grande intervalo entre Reggie e as irmãs. Provavelmente vários abortos. Quando Riley soltou um gemido, Ross ergueu os olhos. Não quero que isso perturbe você. Eu estou bem. Estou bem, disse ela, respirando fundo. Então, Reginald era o único filho homem desse ramo da família? Era. Havia muitos primos e a propriedade teria passado para um deles depois da sua morte. Mas ele teve um filho. Primeiro teve várias filhas. Depois o menino em 1892. E a mulher dele? Perguntou Estela. E talvez seja ela. Não, essa viveu até 1925. Morreu idosa. Então, vamos investigar primeiro Alice, decidiu Estela. E ver o que conseguimos encontrar sobre as criadas nesse período. Não seria muito estranho que Reginald tivesse andado envolvido com uma ama ou uma criada enquanto a mulher procriava, levando-se em conta que era homem. Ei! Exclamou David indignado. Desculpe, querido. Digamos então que era um homem Harper e que viveu num período em que os homens de uma certa posição tinham amantes e não viam nada de errado em levar uma criada para a cama. E assim está melhor. Mas não muito. Concordamos que ele e a família viveram aqui nesse período? Um Harper viveria sempre na Harper House, disse Rosa Estela. E se bem me recordo da história da família, foi Reginald quem substituiu a iluminação a gás pela luz elétrica. Ele deve ter vivido aqui até a sua morte, hein? Verificou o livro. Em 1919, e a casa passou para seu filho, Reginald Jr., que se casou com Elizabeth Harper M. C. Kinnon, prima em terceiro grau, em 1916. Muito bem, então temos de descobrir se Alice morreu aqui e precisamos estudar os registros para ver se alguma criada morreu aqui nesse período. Usando o bloco de notas, Estela escreveu os tópicos da busca. Ross, sabe quando é que as? Vamos chamar-lhes visões à falta de melhor termo. Quando começaram? Não, e agora sei que isso é estranho. Devia saber e devia saber mais sobre ela do que sei. A história da família Harper é passada de geração em geração, tanto oralmente como por escrito. Mas aqui temos um fantasma que tanto quanto sei. Vaguei-a pela casa há mais de um século, e não sei praticamente nada a seu respeito. Meu pai chamava-o simplesmente de noiva Harper. O que você sabe sobre ela? Estela preparou-se para tomar notas. O seu aspecto, a melodia que canta. Eu a vi quando era pequena, quando vim ao meu quarto cantar aquela melodia de Ninar, tal como constava ter feito há várias gerações. Era reconfortante. Havia nela uma espécie de doçura. Tentei falar com ela algumas vezes, mas nunca me respondeu. Limitava-se a sorrir. Às vezes chorava. Obrigada, querido, disse quando. David lhe serviu mais café. Não a vi durante a adolescência, e sendo uma adolescente, não pensei muito nisso. Tinha a cabeça em outras coisas. Mas eu me lembro da primeira vez que a vi depois de adulta. Não faça suspense, pediu Riley. Foi no começo do verão, em finais de junho. John e eu estávamos casados havia pouco tempo e vivíamos aqui em casa. Já fazia calor, uma daquelas noites quentes e paradas em que o ar parece um manto molhado. Mas eu não conseguia dormir. Por isso troquei a casa fresca pelo calor dos jardins. Estava inquieta, nervosa. Achava que estava grávida. Queria estar. Queríamos tanto ter um filho que eu não conseguia pensar em mais nada. Saí para o jardim e sentei-me num velho balanço de madeira, olhando para a lua, rezando para que fosse verdade e tivéssemos feito um bebê. Soltou um leve suspiro. Eu tinha apenas 18 anos. Seja como for, enquanto estava ali sentada, ela apareceu. Não a vi nem ouvi aproximar-se. Estava apenas ali no caminho. Sorrindo. Algo na forma como me sorriu, como olhou para mim, deu-me a certeza, a certeza absoluta, de que havia uma criança dentro de mim. Fiquei ali sentada, no calor do meio da noite, e chorei de alegria. Quando fui ao médico algumas semanas depois, já sabia que trazia Harper no ventre. Que bonito! Riley pestanejou para conter as lágrimas. Tão internecedor. Depois disso eu a vi algumas vezes ao longo dos anos e a vi sempre no início de uma gravidez, antes de ter a certeza. Eu a via e sabia que um bebê estava a caminho. Quando mais nova atingiu a adolescência deixei de vê-la regularmente. Tem de ter alguma coisa a ver com crianças, declarou Estela, sublinhando duas vezes a palavra gravidez no seu bloco. Esse é o elo. As crianças a veem, as mulheres com filhos ou grávidas a veem. A teoria da morte no parto começa a parecer boa. Assim que disse isso fez uma careta. Desculpe-me, Riley, foi sem querer. Eu sei o que você quer dizer. Talvez seja Alice. Talvez precise apenas ser reconhecida pelo nome para o seu espírito. Passar para o outro lado. Bom. Estela olhou para as caixas e livros. Vamos a isto. Nessa noite, com a mente cheia de fantasmas e de interrogações, Estela sonhou outra vez com o seu jardim perfeito, com a dália azul crescendo teimosamente no meio dele. Uma erva daninha é uma flor crescendo no lugar errado. Ouviu a voz dentro da cabeça. Uma voz que não era a sua. É verdade. É verdade, murmurou. Mas é tão bonita. Tão forte e vigorosa. Assim parece agora. Mas é um engano. Se ela ficar, vai mudar tudo. Vai apoderar-se de tudo e estragar tudo o que você fez. Tudo o que você tem. Arriscaria isso. Arriscaria tudo. Por uma flor deslumbrante. Uma flor que morrerá de qualquer maneira na primeira geada. Não sei. Estudando o jardim, esfregou o braço quando a pele se arrepiou de inquietação. Talvez pudesse alterar o plano. Podia usá-la como ponto central. Um trovão rebombou e o céu ficou negro. Ela estava de pé junto ao jardim. Tal como estivera uma noite de pé na sua. Cozinha durante uma noite de tempestade. E a dor que sentirá naquela altura apunhalou-a como se alguém tivesse cravado uma faca no seu coração. Você sentiu? Está disposta a senti-la de novo? Arriscaria esse tipo de dor por isto? Não consigo respirar. Caiu de joelhos enquanto a dor a invadia. Não consigo respirar. O que está acontecendo? Comigo? Lembre-se disso. Pense nisso. Lembre-se da inocência dos seus filhos e corte-a. Arranque-a. Antes que seja tarde. Demais. Você não vê que ela está tentando ofuscar todo o resto? Não vê como está roubando a luz? A beleza pode ser. Venenosa. Acordou tremendo de frio. Com o coração batendo devido à dor que a despertara. E soube que não estivera sozinha, nem mesmo em sonhos. E estado aberto. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL